parceiro comercial, link dedicado, servidores em nuvem, telefonia em nuvem, tem QR Code rodando na tela aí, Andrezão, já colocou pra nós? Tá ligado, já acordou já. Digitaliza o QR Code, você vai ter um excelente atendimento, vai descobrir o que é ter um atendimento premium nessa empresa. Então se a sua empresa tá perdendo dinheiro aí por causa de internet, não dá, né Andrezão? Pelo amor de Deus. Ó, o negócio é o seguinte, eu sempre fui doido pra empreender e eu costumo dizer que durante 10 longos anos da minha vida eu escrevi uma grande história, mas eu percebi que eu tava escrevendo a minha história no livro de outras pessoas. E hoje o papo é sobre empreendedorismo. E pra falar sobre empreendedorismo, o Big deixou, tem brocha aqui, tá caindo, viu? Como é que é? É, tá saindo aqui, o Big tá complicado. Pra falar sobre empreendedorismo hoje, eu trouxe aqui Leandro Rocha. Obrigado, Leandro, por ter vindo, cara. Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar presente com vocês aqui. Espero poder contribuir um pouquinho aí com o meu conhecimento aqui hoje. Vai contribuir demais, você foi uma das pessoas que foram votadas pra vir aqui, né? Eu sempre abro caixinha e falo, quem que vocês querem ver no podcast? Aí o pessoal vai mandando, ah, chama fulano, chama ciclano, chama esse. Aí todo mundo falando, pô, chama o Léo, chama o Léo. Eu falo, não, vamos chamar o Lúcio, você vai vir. Não, vamos chamar o meu papel, eu vou fazer. Não é possível que eu ia recusar um convite desse. Estrutura top, já queria parabenizar vocês aí pela estrutura, acho bacana pra caramba. E é isso, bora falar de negócio, bora fazer o que tem que ser feito aqui. Essa é uma coisa que é interredo, os caras prezam aqui a estrutura, cara. Os caras tudo vão fazer, falam, vamos fazer bem feito. Show, parabéns. É a imagem da empresa. Parabéns. O Felipe tá assistindo, ele tá agradecendo a gente nesse momento. É isso aí. E me conta, ah, antes de você me contar a história, pessoal, se inscreve no canal, dá likezão e compartilha o vídeo, tá? Ajuda a gente a continuar online aí, porque nosso YouTube, se você não tiver perseverança, não vai. Então, a gente tá fazendo por vocês, né? Me conta um pouquinho dessa história, Léo. Como é que você começou, cara? Eu quero saber tudo. História de vida. Cara, a minha história é bem longa. Não tem problema não. Eu, da minha parte aqui, eu tenho tempo. Não sei como é que tá saindo. Tá, mas a gente pode resumir um pouco. Vamos lá. Como muitas pessoas sabem, eu vim lá de Ribeirão das Neves, Rosa Neves. Então, cresci ali em Neves. Mas, morei até meus 22 anos de idade. E quando a minha mãe teve a gente, eu e meus irmãos, no caso, nossos pais, basicamente, abandonou todo mundo. Então, minha mãe cresceu. Mãe solteira ali, de quatro filhos. E aí, minha mãe trabalhava dois empregos. Então, minha mãe trabalhava de manhã e de noite pra poder sustentar a gente. Quando eu tinha oito anos de idade, minha mãe teve que me levar pra um restaurante que ela trabalhava, porque não tinha ninguém pra ficar. E aí, dali, eu despertei o interesse por um outro lado da vida. Porque lá no Rosa Neves, a gente não tinha acesso a isso. Acaba que quando você mora num lugar de classe mais baixa, você não consegue enxergar outra realidade. Dali pra frente, despertou o desejo de querer crescer na vida, querer ser alguém na vida. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei no Bobs, trabalhei como manobrista depois, trabalhei como servente empreendedor. Manobrista foi onde? Era o hotel ou era o hotel? Não, eu trabalhava em frente ao Iapoc. Tinha um estacionamento ali antes de ter a Uiapoc. Então, eu trabalhava naquele estacionamento. E trabalhei um tempo também no estacionamento da Rua da Bahia. Chama Estacione a Rede de Estacionamento. Então, são vários estacionamentos que tem aqui em BH. E aí, depois do estacionamento, fui trabalhar como Uber. Então, rodei boa parte do tempo ali de 2016 para 2017 como Uber. E depois comecei a empreender. Óbvio que, paralelamente a isso, eu já tinha um canal no YouTube, já publicava alguns vídeos, já publicava algumas músicas ali, mas nada tão profissional. Mas como que foi essa entrada no YouTube? Quem te falou do YouTube? Como é que você vai falar no YouTube? É, vamos lá. Há uns, mais ou menos uns... 2023? Então, vamos para uns 13 anos atrás. 13? 13 anos atrás. Mais ou menos. Eu, como eu tinha essa curiosidade por querer crescer na vida, por querer ganhar dinheiro, então, 13 anos atrás, eu já estava na internet pesquisando ali como ficar rico. E aí, beleza. Eu encontrei diversos caminhos naquela época, só que eram caminhos bem aleatórios, porque a internet naquela época não era igual hoje em dia. Então, hoje em dia, se você digita isso na internet, você vai ter várias opções ali que fazem sentido. Na minha época, não. E aí, o que eu vi? Eu vi que, naquela época, funcionava muito página de meme. Então, eu comecei a subir página de meme no Facebook. E aí, eu consegui criar uma audiência muito grande página de meme. Consegui, por exemplo, vou nem zoar, vai que é doença, aleleque, leque. Isso tem muito tempo atrás. Era uma das páginas que eu administrava. Consegui criar uma base muito grande ali, só que na época, eu não conseguia monetizar. E aí, veio o Google AdSense pro Brasil. Então, comecei a trabalhar com o blog. E aí, a gente fazia click page e tal, mandava a galera pro blog, ganhava dinheiro com click. Só que o que a gente estava fazendo na época, um pouco, começou a dar um pouco errado. Então, aí, foi, caiu, a gente não conseguia fazer mais. E eu falei, cara, eu preciso continuar na internet, só que agora eu preciso buscar uma outra solução, uma outra alternativa. E aí, como eu já tinha construído uma base muito grande de audiência dentro dessas páginas, falei, cara, eu vou ir pro YouTube. E aí, eu subo uma página de um determinado nicho que eu quero seguir no YouTube, que na época era o funk, que era o que estava mais próximo pra mim ali. E aí, eu subo um canal com esse conteúdo lá dentro. Então, eu saí das páginas de meme, comecei a subir uma página de... Comecei a subir uma página de funk e já abri um canal no YouTube chamado Funk Explode. Então, eu já fazia os lançamentos dentro desse canal. E aí, essa época ainda tinha alcance orgânico? Tipo, você postava, o pessoal ia... A gente tinha muito alcance orgânico, principalmente na época das páginas no Facebook. Só que, o que aconteceu? Eu, basicamente, a vida toda, tudo que eu fiz sempre ficou muito ligado à internet. Só que, em algum momento da minha vida, eu meio que segui um caminho dentro do digital também, só que, poxa, o cara foi pro funk, foi vender show, foi trabalhar artista e tal, mas, de uma forma ou de outra, estava bem ligado à internet também. Naquela época, que a gente trabalhava com página de meme, foi quando chegou o tráfego pago no Brasil. Então, o tráfego pago veio muito forte na época. E aí, quando veio o tráfego, o que o Facebook começou a fazer? Começou a cortar o alcance das páginas. Então, por exemplo, a minha página de um milhão entregava, sei lá, para 80% da minha audiência. Quando chegou o tráfego pago, começou a entregar para 30%, depois para 20%, depois para 10%. Só que, na época, a gente não teve aquele insight de, opa, deixa eu me adaptar o tráfego pago aqui, por mais que eu vou investir um pouquinho mais, mas eu vou conseguir chegar na minha audiência e vou continuar ganhando com a adicência, a gente não teve esse insight. Porque era muito barato na época, o tráfego. O tráfego era muito barato, só que a nossa cabeça era, poxa, o Facebook está sacaneando a gente. E aí, em vez de seguir fazendo o trabalho e adaptar o tráfego pago, muitas pessoas daquela época decidiam encontrar um novo caminho, que foi o que eu fiz na época, que eu entendo. Isso acontece não só com você, acontece aos monstros, tipo, vem alguma coisa nova, ao invés de tentar adaptar, a gente reclama da mudança. Exato. É natural do ser humano. Exato. E foi o que aconteceu com a gente na época. Então, como chegou o tráfego pago muito forte, a gente perdeu o alcance, aí eu segui por outros caminhos. Eu tinha página muito grande, por exemplo, o Chorão, na época que morreu, a maior página em homenagem dele era minha, a gente conseguiu colocar 500 mil seguidores em 24 horas. Que isso. Então, a gente tinha uma base de página com muita audiência. Quando veio o tráfego, isso caiu, mas hoje eu vejo que era só adaptar naquela época. Mas é engraçado, porque lá atrás você já tinha essa noção de comunidade, né? Já. Porque o pessoal bate tanto na tecla, os caras cobram um ermo de dinheiro para te falar, você compra o curso do cara, vou te mostrar o que ninguém te mostra, você chega no final e fala, não, a base tem que ser sua, não pode ser do YouTube, não pode ser de ninguém e tal. Exato, exatamente. Já tinha essa noção de base. Aí, quando que começou a não ganhar dinheiro, a cair um dinheiro, que você falou assim, não, isso aqui já dá para substituir o que eu faço, porque paralelar a isso, você continuou com as suas outras atividades. Sim, sim, continuei, continuei. Quanto que foi essa pivotagem aí de falar, não, agora já dá para largar? 2015, foi quando eu fundei o canal, então comecei a trabalhar esse canal lá dentro, e aí esse canal, a primeira coisa que eu acertei lá dentro foi uma música, que na época, como é que era a música, mas eu sei que essa música explodiu muito, você lembra que é a primeira aqui, do canal? Não, era um funk que na época tocou muito, e eu sei que no meu canal pegou 25 milhões de visualização, para aquela época era muita coisa, então naquela época ali eu ganhei uns, sei lá, uns 5 mil dólares com essa música, e aí beleza, só que eu comecei a ganhar uma receita com o canal, só que logo chegou o copyright no Brasil. Ah, que eu já ia me perguntar, como assim ganhou? É, naquela época ainda, como era tudo muito novo, principalmente para o mundo da música dentro da internet, então você conseguia ainda publicar uma música de terceira ali, sem, sem pagar nada, sem ter reivindicação, algo do tipo, e aí consegui ganhar uma grana com isso, só que era uma grana que tipo, eu olhava para aquilo e sabia que era momentâneo. 2017, quando eu fiz a parceria com a empresa aqui em Belo Horizonte, que era The Gangue no caso, foi quando a gente começou a trabalhar artistas próprios, e aí a gente conseguiu, eu consegui basicamente ter uma receita melhor e viver daquilo ali, dali para frente, entende? Nessa época, você ainda era Uber, era 16, 17, era Uber. Você era Uber. Aí início de 17, foi quando eu iniciei a parceria, eu no início da parceria ali, a gente, eu fazia as duas coisas, então estava na empresa e estava rodando ao mesmo tempo, e aí para o finalzinho ali, a empresa já rodava, então eu já conseguia tirar receita do nosso próprio negócio e conseguia sobreviver dali para frente. Como é essa parceria? Como é que esse negócio caiu no seu colo, você não tem essa parceria? É porque eu já trabalhei também como ajudante de empresário, e na época esse empresário era empresário de um artista que estava muito estourado aqui em Belo Horizonte, e esse artista conhecia o meu trabalho, ele sabia que eu tinha um canal no YouTube, sabia que eu tinha um certo conhecimento ali de marketing e tal, então a gente nunca tinha fidelizado uma parceria, mas ele me conhecia, e aí eu recebi uma proposta para ir para São Paulo, fazer esse trabalho lá em São Paulo, só que eu não quis ir para São Paulo porque eu ia sair aqui de BH e tal, então eu não queria isso naquela época, e aí foi onde ele me convidou para poder fazer esse trabalho dentro dessa empresa, e aí a gente iniciou essa parceria e fomos tocando ali a partir de 2017. Show de bola. Aí ele foi o primeiro que entrou dentro do canal como artista próprio. Ele não, porque na época ele já tinha uma carreira formada, então acaba que... Então ele intermediou o negócio. Isso. Só que ele tinha uma estrutura, imagina só que isso é uma estrutura que dê para a gente trabalhar, e ele tinha três, quatro artistas lá que estavam começando a carreira, entende? Então, poxa, olha, você tem um conhecimento, você tem um canal, eu tenho que estrutura, vamos fazer um trabalho junto, você ganha X e eu ganho X. Falei, não, beleza. Aí eu fui e peguei, comecei a trabalhar dentro dessa empresa. Foi 2017 e final de 2017 para 2018, a gente já tinha estourado coisas dentro do canal, a gente já estava fazendo show, a gente já estava começando a melhorar as coisas, sabe? Hoje, como é que funcionam as suas fontes de ganho? Tipo, da empresa em si, ela ganha em quais frentes? Ó, hoje a gente tem uma editora musical, só que na verdade acaba sendo meio que uma hold. que o que a gente faz lá? A gente trabalha na parte de edição de música. O que é edição de música? Você vai lançar uma música, você precisa de proteção daqui, ó. Então, a gente faz toda essa parte de proteção, contrato, identificação, recolhimento e retiro, tudo a gente faz. Só que a gente atua também como gravadora. Por exemplo, você é um artista, você vai lançar uma música ou você já tem uma música de sucesso, a gente oferece um valor para participar daquele projeto. Então, a gente ajuda a impulsionar aquele projeto ali. Fazer sentido, né? Você faz avaliação. Isso, se fizer sentido para a empresa. Aí a gente faz uma avaliação e faz esse investimento. E a gente também, né? Hoje a gente tem algumas coisas lá que a gente pega, como consultoria, recuperação de algum valor que, por exemplo, o artista deixou de receber. Então, a gente faz essa... Mas eu vi que isso aí é na casa de milhões que vocês já recuperaram. Como é que funciona esse negócio de recuperação? Por que que deixa tanto dinheiro em cima da mesa assim? É porque é um mercado, eu costumo dizer que é um mercado muito oculto. Então, o mercado da música, ele é muito grande, mas ao mesmo tempo é muito oculto. Hoje, basicamente, a nossa operação é toda digital. Então, tudo que a gente ganha, tudo que a gente faz, vem de alguma forma através da internet. É a mesma coisa que o quê? Vamos imaginar que você tem um infoproduto aqui, você vai lançar um infoproduto, o produto, mas na música, você precisa fazer algumas outras coisas aqui para que esses direitos cheguem até você. E tem muitos artistas que não fazem isso. Então, chega um certo ponto ali que ele precisa fazer algum tipo de recuperação, fazer algum tipo de ajuste. Por exemplo, tem valores retidos hoje que, vamos supor, hoje tem a plataforma digital, Spotify. O Spotify não paga 100% para o artista. Ele paga ali, em média, 91% para a loja, para a plataforma que distribuiu. 9% disso fica retido, aí isso tem que ser identificado para o artista poder receber. Então, assim, tem uma série de caminhos ali que tem que ser trilhado para que chegue 100% do valor no bolso do artista ali, sabe? Porque se o cara, você falou, esse 91% para a loja? É porque, por exemplo, hoje você não consegue chegar no Spotify, e entregar uma música para o Spotify. Você vai precisar de uma distribuidora, por exemplo, para intermediar isso. Então, a loja paga essa distribuidora, a distribuidora tira a taxa deles ali e paga o artista. Entende? Você não consegue. Não é um login, por exemplo, igual o YouTube. Eu vou lá em chubo, né? Isso, não é? Você precisa de alguém entregar o seu produto para as lojas. E aí, esse alguém cobra uma taxa, então ele recebe da loja e te paga o seu percentual. E por que você acha que foi feito nesse formato? Lobby das lojas, da distribuidora, ou para ter algum, pelo menos, senso de organização ali, cada um subindo? Acaba sendo para ter organização, porque é muito produto lançado diariamente. Então, por exemplo, as lojas não iam conseguir suportar todo o volume. Então, acaba que na música vai ter nessas cadeias de tarefas, de trabalho ali, justamente para ter uma organização. Porque, poxa, hoje no Brasil sobe em média 60 mil músicas por dia. Que isso? De onde, gente? Sai estando de música? 60 mil músicas por dia. Então, basicamente, imagina só o trabalho que ia ser para uma loja. Ter que processar todas essas músicas, corrigir o que está errado, o que está certo, depois gerar relatório, pagar todo mundo. Ia ser um trabalho muito grande. Então, as lojas fazem acordos com gravadoras, como, por exemplo, Sony, Warn Music, essas gigantescas. E aí, tem uma empresa que intermedia contratos também com distribuidoras, como, por exemplo, Warn Air Payment, Simid Sift, DestroKid, entre outras distribuidoras digital que existem no mercado. Mas, você falou esse número aí, eu estou fazendo conta aqui, enquanto você está falando, dá 18 milhões de músicas por ano, né? Exatamente. Para uma estourar, às vezes, porque, vamos lá, quantas músicas que estouram mesmo no Brasil por ano? Não, não é para contar nos dedos, né? Depende, porque acaba que o Brasil é muito grande. Então, tem muita coisa regional que faz muito sucesso. Vou te dar um exemplo. A gente, aqui em Belo Horizonte, quando a gente tinha uma produtora, a gente fazia... A gente chegava a 70 milhões de visualização no YouTube, mês? A gente chegava a fazer até 70, 60, 70 milhões de visualização YouTube, mês. Então, basicamente, os nossos artistas eram regionais, então, a gente não acertava tanta coisa para o Brasil. Então, assim, no Nordeste, tem um pessoal do Nordeste que sempre estão acertando coisa e fica lá. na Bahia. Então, acaba que tem muita artista que ganha uma grande repercussão, mas uma repercussão regional. Se a gente for olhar para um país continental, de fato, se você for pegar e desdobrar, se você não realmente tem essa pulverização, vamos dizer assim. Agora, no YouTube, como é que é o ganho? Você ganha por visualização? Hoje em dia, eu não tenho mais esse canal no YouTube porque eu vendi. depois que eu abri essa empresa, em 2017, a gente começou a fazer um trabalho, foi um trabalho muito bom. De 2017 para 2020, eu vim comprando basicamente toda a parte dos sócios que tinha ali. Em 2020, eu finalizei toda a compra, então, tinha 100% do negócio. E aí, em 2020, eu tinha mais ou menos no nosso portfólio em média uns 35 artistas. E aí, a gente começou a fazer um trabalho muito forte na época de pandemia, estava todo mundo em casa. A gente focou em produzir mais coisas para o digital. A gente cresceu muito nesse período. E aí, em 2022, eu decidi sair desse negócio. Então, eu não queria mais trabalhar com produtora, não queria mais vender show, não queria mais toda aquela correria ali, porque, querendo ou não, a logística disso é um pouco pesada e eu não via tanta margem. Então, eu decidi trabalhar mais na parte dos bastidores, voltar para o bastidores. Já era bastidores, mas eu queria ficar mais nos bastidores ainda. Então, eu decidi fechar a empresa, fechei a empresa, liberei todos os artistas. Então, só de artista e na época, pode, pouca gente liberou uns 4 a 5 milhões de reais em contratos. E aí, eu fiquei com o canal. Então, o canal no YouTube continuou sendo o meu, só que, como eu não ia ter mais artista para colocar ali dentro, eu peguei e fiz a venda. Recebi algumas propostas, peguei e fiz a venda desse canal. Então, por exemplo, hoje, a gente ganha do YouTube, mas é através das músicas que as pessoas criam cópias e colocam lá dentro. E é isso que eu queria saber. Pode colocar aqui para a gente? Obrigado. se você quiser um café, se você quiser um refrigerante, você não fala. Então, vocês não ficam mais postando, vocês fazem o trabalho do marketing para aquela pessoa ganhar a relevância, a música ganhar a relevância, e aí, o povo vai lá, posta no canal deles. É porque, assim, na época que a gente teve o escritório, a empresa nossa, a gente produziu mais de 800 fonogramas. O fonograma é a música. Então, isso ainda é posse nossa. Isso é posse da L10 ainda. Então, por exemplo, o que é utilizado daquela época dentro do YouTube, a gente ainda recebe por isso. A gente recebe. Então, a gente tem uma receita boa, uma receita considerável de YouTube mensalmente com as músicas que são nossas e que estão sob administração nossa. Esse eu decidi ficar nos bastidores, porque eu digo que nós passamos um negócio que ninguém nunca tinha passado nessa pandemia. Sim. e aconteceu com muitas pessoas, acho que teve 50%, 50%. Metade das pessoas que foram para casa queriam morrer, porque aí que começou a conviver com os filhos, com a esposa, falou, nossa senhora, preciso voltar a trabalhar. e a outra metade não queria voltar, porque começou a conviver com os filhos e com a esposa, então dependia da ambiência que ele tinha em casa. Você acha que esse fato de ter acontecido pandemia e ir mais para casa, ter diminuído a rotina de show, ter que se adaptar, isso mudou o seu mindset para chegar nesse ponto? Cara, mudou completamente porque antes de vir a pandemia, eu era um cara que estava muito ignorante. O que é um cara ignorante? Beleza, vamos lá. De 2017 para 2020, em três anos ali eu consegui fazer bastante grana e eu achava que aquilo ali era o ápice. Então, isso aqui para mim é foda para um cara que saiu lá do Rosa Neves, hoje mora numa casa bacana aqui em Lagoa Santo, que eu morava em Lagoa Santo na época, anda em carro bom e tal, a vida é isso. Então, eu comecei a entrar meio que no comodismo ali, sabe? E aí, quando veio a pandemia, a gente tomou um tapa na cara porque a gente vendia na época 60 a 70 shows por mês e do dia para a noite fechou tudo. Olha, vocês não podem fazer show mais, a gente não pode, vocês não podem vender porque não tem previsão de abertura e é isso. E na época, eu basicamente vivia com o que eu ganhava. se eu ganhasse 30 mil no mês, vou gastar os 30 mil porque a vez que vem tem mais 30 e assim eu ia vivendo. Então, chegou a pandemia nem caixa vocês tinham? Basicamente não. Eu acho que eu tinha ali 100 mil reais de caixa no máximo. Que para quem está começando um negócio se for no digital é muito dinheiro, mas para o seu negócio era nada. Era nada porque só de folha a gente tinha 50 mil no mês. Pois é. Então, basicamente, se você for pegar todo o contexto ali, a gente tinha um mês de vida no caixa. E aí, cara, eu tive que largar essa ignorância e falar assim, velho, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. E aí, o que eu falei? Cara, a internet agora vai ter uma ascensão muito grande porque todo mundo automaticamente vai parar em casa para poder consumir algum tipo de produto, alguma coisa que seja e eu preciso me adaptar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a olhar para trás e estudar tudo o que eu fazia tipo 10 anos atrás. Era época de página, época que eu comecei no YouTube e tal. Então, eu comecei a analisar e vi que o que eu estava fazendo estava errado. O meu foco estava no show, mas o digital para mim era algo mais interessante que estava do meu lado ali e eu não conseguia enxergar. Então, eu comecei a estudar mais o digital novamente. E aí, eu troquei o foco da empresa. Como a gente tinha, como o nosso foco era vender muito o show, eu falei, agora o nosso foco vai ser produzir muito. Então, se a gente produzia para o YouTube, por exemplo, dois conteúdos por semana, passei a produzir três. Tipo assim, logo no primeiro mês, depois, quatro, depois, cinco. Chegou num ponto que a gente fazia um lançamento por dia. Então, todo dia. E aí, eu vi que o que, cara, o digital para mim faz muito mais sentido do que o show. Então, acabou que o negócio ficou muito mais interessante. Mas, só ficou mais interessante porque eu tive esse momento aí de parar assim e falar, cara, o que eu estou fazendo aqui não está certo. eu acho que eu já sou o cara foda, mas não sou porque senão não estaria nessa situação e o que eu tenho que fazer daqui para frente para mudar o jogo da minha empresa. E aí, foi onde eu comecei olhar para o digital ali. Então, me readaptei completamente. Mudei basicamente tudo. Jeito de vestir, jeito de falar, posicionamento em rede social. E aí, eu comecei a, por exemplo, igual a empresa, o foco, nossa, era show, já cortei toda a equipe de venda de show porque eu olhei para a pandemia e sabia que isso não ia acabar tão cedo. Então, eu já troquei, por exemplo, o meu comercial de show para publicidade e comecei a trabalhar mais para esse meio. Deu ali, por exemplo, 2020, a gente começou esse trabalho. Início de 2021, a gente já faturava umas quatro vezes mais do que o que eu faturava explodido na época de show. E aí, eu vi que o digital fazia muito mais sentido. Até essa leitura não é fácil, porque a maioria das pessoas não tem essa leitura. O que indica que você dá, o que te fez chegar nesse ponto de ter uma leitura tão precisa, que poderia ter sido errada também do momento. Muita gente, eu conheço gente que, o negócio, por exemplo, provedor de internet explodiu na pandemia. Sim, imagina. E eu conheço pessoas que falaram, ah, não, vai ter muita inadimplência, não vou crescer base porque esse povo que está comprando, e não teve essa inadimplência que todo mundo esperava. Então, o cara perdeu essa onda. Acaba perdendo, né? Como é que você fez para ter essa leitura? Ou foi algum livro que você leu ou com alguém que você estudou? Cara, livro, a primeira coisa, até 2020, nunca tinha lido um livro. Então, na época, o que aconteceu foi, eu olhei para o digital, falei, eu preciso de alguém do digital, de hoje em dia, porque eu já estava de alguma forma ligado ao digital há muito tempo, mas eu precisava de alguém atual que estava atuando ali naquele momento para poder me instruir. Então, chamei um sobrinho de um tio meu, falei, cara, vem aqui em casa. Aí, chegou lá em casa e tal, falei, cara, o que você faz hoje no digital? Aí, ele fazia dropship. Não, faço dropship que é assim que funciona. Falei, cara, legal, isso é bacana. Aí, ele virou para mim, eu sei que tem muita gente no digital que não gosta desses caras e está tudo certo, mas ele virou para mim na época e falou assim, tem um cara que faz um milhão por dia. Eu falei, um milhão por dia? Porque eu faturava ali, sei lá, 100, 120 mil, mês, e já achava aquilo surreal, fora da curva, né? Eu acho que até por percepção de mundo, um dia ser o cara do Rosa Neves, outro dia ser um cara que, pô, já mora ali em Lagoa, já está bem financeiramente, então, já achava aquilo ali o máximo. Aí, falou, olha, tem um cara que ganha um milhão de reais por dia. Falei, quem que é esse cara? Aí, ele falou, cara, é o Kaiser. Aí, eu falei, Kaiser? Quem é? Aí, eu peguei e comecei a seguir. Então, na época de 2020, ali, comecei a seguir o Kaiser, aí, depois, comecei a seguir o Pablo Massal, tal, e fui acompanhando o conteúdo dos caras. De repente, eu já me via dentro das lives, aí, o Pablo, na época, era uma época que estava batendo muito, né? Até porque tinha uma grande audiência, que os caras estavam crescendo muito naquela época. E aí, velho, eu decidi, porra, se eu tô aqui e fiz um monte de cagado, cheguei nessa situação, eu vou abrir minha cabeça aqui e vou fazer o que esses caras estão falando pra ver se faz sentido. Faz sentido, né? ou não. E aí, basicamente, eu juro, a minha mudança, assim, foi com base em tudo que eu tava aprendendo naquele momento. Então, os caras, ó, vamos deixar vício de lado, tem que fazer isso, tem que acordar cedo, tem que não sei o que, blá 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 blá. Então, eu comecei a adaptar a minha rotina naquilo ali. E eu vi que aquilo ali começou a fazer muito sentido. Aí, veio a questão dos livros, olha, tem que ler tal livro. Então, comecei lendo Pai Rico, Pai Pobre. Aí, você começa a entender, você começa a enxergar um mundo completamente diferente do mundo que você vive. Por que que a gente tava na situação que a gente tava, né? Exato, exato. Quando que nós somos doutrinados, aprendemos. Exatamente. E aí, eu gostei daquilo, então, comecei a frequentar mais eventos, comecei a frequentar mais coisas. Final de 2021 mesmo, a gente tava, é, acabando de sair da pandemia ali, basicamente, eu fui num evento, e nesse evento, os caras estavam falando justamente sobre equity value, e tal, os pré-requisitos de uma empresa, o que que tem que ter pra um fundo poder comprar, pra um fundo poder investir. Eu fui pra esse evento, assim, com o pensamento, cara, eu vou pegar a Funksplode, vou explodir a Funksplode. Pra você ter ideia, o conhecimento é algo tão forte, que eu saí de lá com o plano de fechar. Eu falei, cara, pelo que eu aprendi aqui, eu vejo que isso que eu tô sonhando aqui, é doideira da minha cabeça. Você foi pensando em expandir, e saiu de lá querendo fechar. Isso é uma mudança absurda, né? É absurdo, mas é o que eu costumo falar com todo mundo, muitas das vezes, a ignorância não deixa a gente enxergar a realidade, né? Então, quando você participa de um evento, assim, vai de cabeça aberta, e aí você tenta entender com profundidade, o que a pessoa tá querendo passar ali, acaba que você consegue sair um pouco da sua bolha. então aconteceu isso comigo. De primeiro momento, poxa, fechar o negócio, parece ser um negócio difícil, doloroso, e realmente é, mas acaba sendo algumas decisões que são necessárias, pra você poder ir pro próximo nível. Então, sair de lá com o plano de fechar, seguir esse plano, cara, funcionou muito bem, tudo que eu tinha programado, e assim, não me arrependo de nada, que eu fiz, mas o que me trouxe essa mudança de mentalidade, essa mudança de crença, de hábito, foi basicamente dar ouvido pro que esses caras aí, começou a falar lá em 2020, pra mim fez muito sentido, e continua fazendo até hoje, que eu aprendo bastante coisa, o tempo todo. Eu nunca gostei do Pabllo Marçal, sabe? Eu vi os vídeos dele, e falei, nossa, não conseguia ver um minuto de vídeo dele. Mas que cara chato, velho, que cara, nossa, que cara chato, pavor do Pabllo Marçal. Aí um dia, você falou da mente aberta, né? Logo que você abre a mente, você começa a ver, eu disse, porque eu não gostava dele. Tudo que ele fala me incomoda. Tudo que ele fala me incomoda. Eu falo, não, porque, pô, você vai acordar de manhã, eu não quero fazer isso. Entendeu? Ele, não, porque a ambiência do network vai, eu não quero fazer isso. Não, porque você pode achar que se vestir bem não vai mudar o seu game, mas vai mudar o seu game, porque as pessoas te veem primeiro, ninguém sabe. Exato. O conteúdo que você tem, o conteúdo que você tem, tem que ser, a gente conhece pessoas que chegam e o cara não se veste tão bem e o conteúdo é tão foda que, tipo, depois de 5, 10 minutos o cara falando, você muda a percepção. Tem André Diaman, que a gente pode falar, o cara vai de boné na palestra. Você fala, ó, o véizinho vai de boné. O cara começa a falar, você fala, ó, o cara é foda. Mas aí eu percebi isso, que o Pabllo Marçal, ele falava muita coisa que eu não queria fazer e por isso que eu odiava os vídeos do cara. Entendi. Em algum momento, você passou por isso ou não? Você já foi de mente aberta? Não, passei, passei por isso. Passei porque, assim, quando eu comecei a ver, eu olhava para aquilo ali e falava, ah, mano, mas os caras têm grana. Os caras estão com a vida boa, então, para ele virar para mim e falar que eu, que tem que acordar a tal hora, é fácil, eu não estou nessa situação ainda, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, fazer um comparativo entre a vida do cara com a minha vida e eu olhava para a vida dele e falava, para o cara é muito mais fácil fazer isso do que para mim, que estou cheio de obrigação, estou aqui cheio de compromisso, cheio de problema, não sei o que. E aí, aonde entra? Eu acho que aqui a gente ainda continua nesse momento que a gente tem essa, como é que eu posso falar? nesse momento que a gente fica resistente a isso, é quando a gente está ali na bolha da literalmente ignorância. Então, para você furar a bolha, é você se colocar no seu lugar, eu acho que mais do que acreditar é dar oportunidade. E eu fiz isso. Muita coisa eu não acreditava. Falar, cara, não faz sentido isso vai fazer, isso vai fazer diferença na minha vida? Ah, eu vou parar de fumar. Que diferença que isso vai fazer porque eu fumava. É, vou dar uma oportunidade para ver se isso que esse babaca está falando faz sentido. Aí você vai dando a oportunidade ali de fazer esse tipo de experimento para ver se realmente vai mudar a sua vida. E eu vi, opa, poxa, parei de fumar, estou mais produtivo. Minha vida aqui está melhor. Pô, ah, bebê final de semana, tem gente? Não, isso não tem problema, não vai atrapalhar. Não, beleza, cada um faz o que quiser, mas eu me dei a oportunidade de não fazer isso mais aos finais de semana. Vi uma evolução. Então, basicamente, para mim ir furando essa questão da bolha da ignorância, eu fui me dando oportunidade, falando, cara, vou dar uma oportunidade, fui dando oportunidade, né, para a pessoa que estava instruindo ali para ver se aquilo faz sentido ou não. Mas eu sempre avaliava se o cara tem resultado naquilo que ele está ensinando. Entende? Isso aí é primordial. Eu sempre avaliava isso. Então, porra, o cara tem resultado? Vou escutar o que ele está falando. Tanto que, por exemplo, hoje em dia, eu já não acompanho mais tanto o Papo Marçal. Então, se perguntar, poxa, viu a live? Não vi. Tem bastante tempo que eu não acompanho. Porque esse puta entrando 5 horas, 4 horas da manhã, que ele entra ao vivo, que é a toita. Porque eu acho que é um conteúdo mais topo de funil. É um conteúdo ali onde vai pegar o cara que precisa daquela virada. Entende? depois que você vira, acessa, começa a entender o outro lado, começa a jogar um jogo de gente grande, já não vai servir mais... Ouve a mesma coisa, que você já está praticando, né? Exato. Exato. Então, assim, para mim, furar a bolha foi isso. Não foi porque eu gostava, acreditava, ou tinha certeza que aquilo ia mudar a minha vida. É a questão de dar oportunidade. Cara, já estou aqui fodido. se o que eu penso fosse bom, eu não estaria nessa situação. Então, vamos dar oportunidade de tentar fazer algo novo aqui para ver se realmente isso funciona ou não. E aí, eu fui mudando. Agora, falar um pouquinho de empreendedorismo. O Brasil é um dos países mais empreendedores que tem, porque, mediante a dificuldade que a gente tem de empreender aqui, e esse povo continua tentando abrir negócios, tem que bater palma, são 24 milhões de empresas CNPJs para 210 milhões de pessoas, então a gente tem em torno de 11% da população é empreendedora, fora as pessoas que estão informais ainda, que não tem MEI, etc. Como é que eu posso começar a empreender? Você já abriu um negócio. Primeiro lugar, como é que eu sei que eu tenho vocação para empreender? Porque tem ninguém que não vai ter vocação. É, vamos lá. Eu acho que o empreendedor tem algumas características. primeira característica primeira característica do empreendedor é o cara ser inconformado. Se a pessoa não for inconformada, não empreende. Se a pessoa zela mais por segurança, foi doutrinada, está tudo certo, não empreende. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa tem que ter o hábito de querer aprender coisa nova sempre. Então, eu costumo considerar um empreendedor um eterno curioso. O empreendedor é isso. O cara tem que ter curiosidade. O cara está ali no negócio dele, mas como que faz isso? Como que faz aquilo? Porque todo dia você está aprendendo alguma coisa nova ali. Terceira coisa, a pessoa não pode ter preguiça de trabalhar. Então, se você é um cara que você pensa assim, eu quero trabalhar só tantas horas por dia, depois chegar fica de boa. Quero não ser... O cara não empreende. Isso é um erro muito comum, Léo, porque o cara quando ele trabalha para os outros, está chovendo canivete, ele levanta cinco, seis horas da manhã, pega o ônibus lotado, encoxando nele, dando a cotovelada nele, chega lá, vai ouvir conversa fiada do patrão, de cliente, de não sei o quê, e volta. Quando ele vira próprio otário, que o cara que faz isso é próprio otário, não é proprietário. Quando ele vira próprio otário, ele fala, agora eu trabalho só três horas, quatro horas por dia, não dá certo. Não vai dar certo, não vai funcionar. Então, acho que esses três pontos aqui são uns pontos fundamentais para você ver se você tem um perfil para empreender ou não. Porque eu falo, depois que você começa a empreender, aí você vê que, poxa, talvez você não está dez, doze horas no operacional ali, mas você está lá no posicionamento estratégico, você está pensando, poxa, como que a minha empresa pode crescer, o que eu posso fazer, às vezes você está com demanda administrativa, tem uma série de coisas ali que você acaba tendo que resolver nos bastidores e que são barras pesadas, velho. Então, se você não estiver disposto a trabalhar, se você não estiver disposto ali a se dedicar, a fazer o que tem que ser feito, é melhor nem tentar empreender que acho que não vai muito para frente, não, sabe? Eu lembro que minha primeira experiência com... Acho que todo empreendedor passa por isso, essa transição, ela é dura porque você sai de alguém que trabalhava para os outros, tinha preocupações com o SMPJ de outra pessoa e passa para se preocupar com o seu. E eu chegava de noite quando eu trabalhava para os outros, eu ficava pensando o que eu podia fazer para melhorar o resultado no dia seguinte, fazer planejamento, conversar com a minha esposa para os outros. conformismo para os outros. Quando eu comecei a empreender comigo, aí, cara... Travou. Nossa, vinha falar comigo depois de seis horas, eu falava, não, cara, acabou o expediente, quer saber disso, não, quero ouvir, amanhã a gente resolve isso, qualidade de vida. Mas dá para ter as duas coisas, qualidade de vida se importando com o seu negócio, né? Até que ponto que isso é bom, até que ponto que é ruim. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, lá no nosso escritório, eu não tenho uma... como é que eu posso explicar? não tenho uma função dentro da minha empresa hoje. Hoje eu não tenho mais. Então, meu negócio, ele consegue rodar sozinho, sem a minha presença ali. Não necessariamente eu tenho 100% de liberdade. Não é que eu vou, por exemplo, estar 100% do meu tempo aproveitando a minha vida. Não. Mas eu consigo ter uma certa liberdade. Por quê? Porque eu montei um time ali eficiente que vai conseguir gerir o negócio e fazer todas as tarefas que têm que ser feitas. Mas, por exemplo, eu tiro pelo menos uma vez por semana para conversar com o meu financeiro. No meu dia a dia ali, pelo menos uma vez por dia, eu vejo o operacional, como é que está, o que está acontecendo. Então, não é você delargar uma empresa, deixar ela jogada para você cair na falsa sensação de ter liberdade. É você saber delegar para as pessoas corretas e acompanhar o processo do dia a dia. hoje é o que eu faço, funciona super bem para mim, até porque eu tenho meu projeto no digital também, tem outras coisas que eu faço e meu negócio continua rodando ali automaticamente com a minha presença ou sem a minha presença ali, entende? Mas tem todo um acompanhamento, tem todo um... De período em período eu estou sempre acompanhando. Final de todo mês a gente tem reunião de fechamento, então é onde eu pego, olho para o fechamento ali e falo, olha, a gente tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, final de trimestre a gente muda a nossa estratégia, olha para os nossos custos, faz uma projeção futura para a gente poder adaptar pelo que vem pela frente ainda. Então assim, eu acho que se você aprende gestão na prática, você consegue gerir e consegue ao mesmo tempo ter liberdade, entende? Mas você nunca vai conseguir ter 100% de liberdade. Não. Você lavar a mão e falar, olha, está lá e... Se você tem liberdade é quando você está desempregado. Aí você não faz nada e não tem o que fazer. Aí você não faz nada e não ganha nada. E aí, cara, beleza, você falou dessas três coisas que o empreendedor tem que ter, mas e o resto da jornada? Beleza, decidi, eu me identifico com essas três qualidades. eu gosto de dizer sim. Primeira coisa, empreender é resolver o problema. Então hoje, cada vez fica mais difícil você achar um negócio escalável porque os problemas vão ficando cada vez mais escassos. Então o que eu vejo é, o cara quer começar a empreender, ele vai começar a empreender no bairro dele. Olha para o seu redor ali, olha para a padaria, por exemplo. O cara olhou lá para a padaria. Poxa, essa padaria aqui enche? Enche. Então existe demanda. Quais são os problemas que essa padaria tem que eu solucionaria? Então o cara vai lá, porra, a atendente está todo dia atendendo de cara fechada. Isso é um problema. Padrão, a maioria das padarias. Entendeu? Porra, o pão vem muito cascudo. Talvez um... Estou dando só um exemplo por alto. Ah, o freezer lá, por exemplo, congela o leite. Então isso aqui são problemas daquele negócio. Então o empreendedor, ele olha para o negócio que tem demanda, então ele já enxerga a demanda, ele olha para os problemas de quem já está posicionado ali entregando um tipo de produto ou serviço para os seus clientes ali, tem, e ele começa a fazer um cálculo se ele consegue resolver aquilo ou não. Aí o cara fala, cara, eu consigo resolver o problema da atendente porque eu vou colocar uma lá assim, assim assado e vou treinar ela. O padeiro, eu vou procurar um cara mais qualificado e eu vou fazer um curso e vou fazer um pão melhor. Então aqui ele começa a olhar para os problemas e encontrar soluções para aquele problema. Só que aí entra um outro ponto. Beleza, esse cara que já tem a padaria, ele já está posicionado e já tem uma gama de clientes. Então qual vai ser o meu diferencial para tirar os clientes dele? E aí o cara vai começar a olhar para quê? Cara, eu vou fazer uma padaria temática. Estou dando um exemplo aqui assim, superficial. E aí o cara encontra um diferencial, algo diferente. Aí beleza, outra pergunta que ele tem que fazer, qual vai ser a estratégia? Aonde eu vou posicionar? Vou posicionar no digital? Vou posicionar offline? Vai ter tráfego pago? Não vai? Cupom de promoção? O que a gente vai fazer aqui para trazer a galera aqui para dentro do nosso negócio? Então, o cara, se ele tem resposta para essas perguntas aqui, ele consegue tirar o negócio do papel. Ah, Léo, mas nem todo mundo tem dinheiro para abrir uma padaria. Beleza, traz esse exemplo com o lava jato. Ah, o lava jato também é caro? Não, cara, você consegue fazer um lavar jato na garagem da sua casa, desde que você tenha avaliado esses pontos. Se existe demanda, se os seus concorrentes têm um problema comum entre eles, se é um problema que você consegue resolver, se você vai ter um diferencial e se você tem uma estratégia de marketing boa. Automaticamente, você já consegue desenvolver o negócio, mesmo que seja pequeno ali na própria garagem da sua casa. Mas você tem que ter resposta para essas perguntas aqui. Eu acho que esses pontos são fundamentais observar antes de abrir o negócio. Ah, meu vizinho tinha um lava jato, saiu de lá porque a demanda ficou grande e não estava mais na garagem dele. Você teve lava jato também? Não, lava jato não é porque todo mundo olha para a foto do lava jato. Só que aquilo ali é porque eu estava indo trabalhar de madrugada e aí eu parei para dar uma ducha no carro. Aquela época era Uber. Era época que eu rodava de Uber. Eu tive recentemente um negócio que eu ainda até tenho, mas está arrendado, que é o quê? Quando eu fechei lá a empresa, a Funk Explode, eu tinha criado um negócio muito foda. era uma empresa de uns 40, 50 colaboradores ali e que ela rodava 100% no automático. Eu tinha que fazer isso que eu falo que eu faço aqui hoje em dia. Os acompanhamentos, os feedbacks, por aí vai. Só que eu queria desenvolver um produto e eu olhei, só que eu não sabia se eu tinha uma metodologia ou não. Então, eu não conseguia, com base na Funk Explode, definir se o que eu fiz era um método ou se foi sorte de um empreendedor ali que estava empreendendo e foi resolvendo as coisas. o que eu fiz? Quando eu fechei, eu comprei um galpão e falei, eu vou investir num negócio completamente diferente e vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na Funk Explode. E aí foi onde eu abri a Rocha Móveis, que é uma empresa de móveis planejados. Então, toda essa parte planejada, tudo isso aqui, a gente fazia lá dentro dessa empresa. Léo, por que você escolheu um negócio tão diferente assim? Porque eu queria complexibilidade. Então, eu queria ver se a metodologia ia funcionar em um negócio complexo. Aí fui lá, comprei estrutura, comprei equipamento, comecei a criar processo, contratei a galera, não sei o que, em cinco meses a gente faturou quase 600 mil reais, aplicando essa mesma metodologia de negócio. Só que era um negócio aparentemente bom, mas que tem uma margem pequena. E aí, poxa, a margem que a gente ficava ali era entre 10% a 15% mais ou menos. E isso me daria ali um retorno entre 12, 13, 14 mil reais por mês. E tomava boa parte, não é boa parte do meu tempo, mas tomava um tempo considerável. E aí eu falei, cara, isso não vai fazer sentido para mim, porque eu tenho outros negócios que são mais escaláveis, e o meu objetivo é que era só validar se a metodologia funciona. que é com base em todas essas perguntas que eu te falei aqui agora. Funcionou super bem, peguei, arrendei, e hoje eu tenho esse negócio, mas está arrendado, então não tenho mais uma, como é que eu posso dizer? uma participação direta. E, cara, eu trago muito essa metodologia, e eu acho que faz total sentido, entende? Quando você tem resposta para essas perguntas, automaticamente, óbvio que tem mais perguntas, tem coisas que são mais profundas aqui, mas automaticamente você vai conseguir tirar um negócio que seja do zero ali ou com baixíssimo investimento. É, porque essas que você fez é para o cara começar, ele ter o primeiro insight, de direcionamento de falar para onde que eu vou, né? Exato. Quando você já está tarimbado, igual você está, um cara que já está maturado, vamos dizer assim, no ramo do empreendedorismo, eu acho que essa transição de setores, ela pode ser até benéfica, porque você validou, testou, conheceu outros. Agora, no começo, eu quero saber se você compartilha essa dica. Vá para alguma coisa que você entende, né? Acho que vai tirar. meu primeiro negócio foi horrível, por quê? Eu sou da área de telecom, fui radicado da área de telecom, trabalho no telecom desde 14 anos, meu primeiro negócio, vou montar um bar. Não tem como dar certo, a possibilidade de dar errado. É isso mesmo, é melhor você ir para um lado onde você trabalhou, conhece o negócio. Cara, eu compartilho do seguinte pensamento, depende da fase que você está. Vou te dar um exemplo, eu, para levantar capital, já vendi água em porta de estádio, entendeu? Então, por exemplo, eu saí ali na distribuidora, pegava 300 reais de bebida, consegui nada, vendia 600, ganhava 300 reais um dia. Querendo ou não, isso já é empreendedorismo. Isso aí do outro. Então, se a gente pega o cara que está começando, no começo, ele vai ter que identificar algo que ele consiga, por isso que eu falei, não necessariamente ele precisa gostar, mas ele precisa identificar um problema que ele consiga resolver, um mercado que existe uma demanda para ele levantar capital. Porque eu acredito muito nas fases, tem a fase que você vai levantar capital. O que é levantar capital? O cara ganha mil conto. Ele quer ganhar agora 5 mil reais por mês. Então, ele precisa aprender alguma coisa aqui para poder levantar capital. Que seja oferecer um serviço, seja um serviço, por exemplo, de pequenas reformas, que seja, por exemplo, um serviço de consultoria. O que você falou é levantar capital. É levantar capital. Exato. A gente tem época de jogo aí, cara. Exatamente. E aí, eu acho que assim, na hora que o cara passa dessa fase, levantou capital, agora eu preciso investir em um negócio, eu preciso, por exemplo, igual, agora eu vou abrir o Lava Jato, que é algo que eu vejo aqui que eu domino. Então, aí, beleza. Nesse momento aqui que ele vai fazer o investimento, que é algo que vai tomar um dinheiro maior dele, aí ele tem que fazer alguma coisa ali, não vou dizer que ele goste de fazer, mas uma coisa que ele tem pelo menos uma afinidade com aquilo ali. É aptidão, né? Eu consigo fazer isso aqui. Exatamente. Eu, por exemplo, se eu for montar uma empresa de trabalho bruto, braçal, eu estou perdido, rapaz. Exato. Eu, em casa, quem troca o chuveiro é minha esposa, só para você ter a ideia do homem que ela tem em casa. Então, imagina, montar um negócio de reformas e construções, não vai dar certo. É. Eu, basicamente, fui para um ramo de movilharia, porque foi o que eu te falei, eu queria testar a metodologia e ver se fazia sentido. Essa imprensa falou que chegou até quantas pessoas na Rocha? Na Rocha Móveis? Na Rocha Móveis, a gente tinha uns 14 colaboradores no nosso auge ali. Isso. E a outra imprensa, você tinha uns 50 pessoas? Ó, 42 pessoas a gente tinha direto e se for considerar diretos e indiretos, passava de 100 pessoas. Entendi. Porque tinha equipe, não sei o que, blá, 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 tinha muita coisa. Nossa operação lá era muito grande. A gente tinha um prédio de três andar. Então, tipo, para gerir 35 carreiras, você precisa de uma equipe gigantesca para fazer tudo. Eu já fiz gestão uns 313. Cabeça. Você imagina a loucura que é. E uma das dificuldades que eu me enxergo no empreendedorismo é porque quando você começa a empreender, para você escalar no empreendedorismo, pelo menos a maior parte das coisas, você precisa de outras pessoas. Exato. Você compra o tempo de outras pessoas. Sim. Mas como comparar esse tempo de forma qualificada? Porque eu vejo, mas eu posso estar sendo injusto, mas eu vejo que não falta emprego no Brasil. Não, não falta mão de obra qualificada para exercer aquela função. Como é que acha esse povo? Como eu estive no mercado que ele é muito oculto, então, para mim, acaba que, por exemplo, vamos por um ramo da música. Eu não consigo contratar uma pessoa qualificada. qualificada. Não tem, não tem treinamento, não tem faculdade, não tem nada. Não tem. Então, acaba que o que eu tenho que fazer? Eu olho para a pessoa ali, eu vejo se a pessoa tem vontade, se a pessoa tem caráter e se eu vou conseguir treinar essa pessoa. Então, se a pessoa tiver essas qualidades aqui, já é um ponto positivo para mim poder contratar e trazer para dentro do nosso ecossistema. Só que a gente faz, a gente tem a seguinte regra, a gente demora para contratar, então a pessoa entra, passa por testes, passa por coisas ali que a gente faz no nosso dia a dia para ver se essa pessoa vai ser uma pessoa que vai adaptar e se a pessoa der problema, a gente já demite muito rápido, que é justamente para a gente não, 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 não ter, lá a gente não gosta de ficar carregando, poxa, você está aqui e você está insatisfeito, então você começa a render menos. Para a gente é mais lucrativo que você esteja fora do que rendendo menos lá dentro. E tem pessoas que seguran, né? É. Fica aquela guerra de braços, não faz o dinheiro. Exatamente. E aí lá, então hoje a gente, para a gente contratar, a gente faz basicamente isso e o que eu gosto de trazer muito para dentro da minha gestão é sempre o ganha-ganha, então trago muito isso para os meus negócios, que é, sempre trabalho com comissão, desde o cara do comercial até a pessoa lá da recepção, então eu tento trazer todos os colaboradores para dentro do projeto, para que seja um projeto que não só mude a minha vida, mas que cause transformação também na vida de quem está envolvido naquele projeto ali, entende? Então eu sempre procuro encontrar uma forma de que todo mundo, se trabalhar um pouco mais, vai automaticamente ganhar mais também. E aí eu consigo fidelizar mais pessoas, eu consigo fazer com que as pessoas olhem para o meu negócio como se fosse delas, e aí a gente consegue ter mais resultado também automaticamente através disso. Essa frase que você falou para mim é a mais difícil de conseguir, que é fazer com que as pessoas enxerguem o negócio como se fosse delas, que é o conceito de intraempreendedorismo, o intraempreendedor é esse cara, é o cara que trabalha em outros NPJ, inclusive eu digo que a forma, quer saber se você compartilha essa opinião, a forma mais fácil de você começar empreendendo é na empresa de outra pessoa. Exato, concordo. Só que a gente não tem essa visão, a gente está ali e vê o empresário como um endemoniado que só quer pegar nosso dinheiro, só sugar, porque a doutrina nossa é dessa forma, né? Agora, essa mente intraempreendedora, ela não é ensinada nas escolas, não é ensinada em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Tem alguma técnica que você usa na entrevista para já perceber, esse cara vai vestir a camisa e não vai acertar certo, mas tem alguma técnica? Cara, tem várias coisas que a gente usa, como por exemplo, vou te dar um exemplo eu peço referência ao cara do último emprego dele. Ah, tem muito tempo que eu não faço entrevista mais, mas quando a gente, eu fazia diretamente que é o povo, e por que você salta do seu último emprego? Cara, vindo para mim, porque não sei o que, blá blá blá, plato tão injusto que isso, que aquilo blá 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 blá, eu já falo, poxa, é, eu não sei os dois lados, né? Obviamente que eu não vou saber, mas esses argumentos aqui são argumentos de pessoas que geralmente não se dão bem no negócio porque não está de acordo com alguma coisa e pede para sair. Então, eu sempre, eu peço a referência do último emprego. dependendo do que a pessoa falar, ali para mim, ela já não vai se dar bem no meu negócio. Outra coisa que eu olho também, é a questão de visão. Cara, onde você acha que você pode chegar aqui dentro da empresa? O que você acha que você pode contribuir aqui a ponto de você crescer a um ponto onde você pode realizar esse desejo seu aqui na empresa? Então, se o cara já, ah, eu não quero tanta coisa, eu quero ter isso, ter aquilo, blá blá blá, então, tipo, aí eu já falo, cara, não vai funcionar. E aí, depende muito da função que você está contratando. Então, por exemplo, você vai contratar um vendedor, o vendedor tem que ser ambicioso, velho, cara, sangue no olho, o cara sonhador, o cara que quer vencer ali mesmo. Então, se chega um vendedor murcho, já falo, cara, não é o perfil. Ah, atendente lá da recepção, beleza, não precisa ser uma pessoa tão ambiciosa que tal, então, você vai olhar mais ali para o lado de comunicação, carisma, se a pessoa domina ali, por exemplo, as ferramentas que ela vai usar no dia a dia, que é o Excel, o Google Agenda, tal. Então, eu basicamente gosto de olhar para cada setor e definir um estilo de pessoa para aquele setor. Eu não contrato um estilo coletivo, entende? óbvio que tem alguns tipos de pensamento, algumas ideologias que eu também gosto de deixar sempre pré-definido para dentro da empresa, que é para que no coletivo a gente tenha um ambiente onde as pessoas se entendem, as pessoas ali pensam da mesma maneira e agem da mesma maneira. Mas agora, poxa, se você tem, se você compartilha dessa mesma ideologia, por exemplo, se você quer chegar nos mesmos lugares que a gente quer chegar e tal, e você tem as qualificações para esse setor, você está dentro. Agora, você tem as qualificações, mas não compartilha da ideologia desse ambiente aqui, para mim não faz sentido, porque senão vai estragar o ambiente, entende? É isso aí, vai muito com o que o Tim Cook da Apple fala, fala o seguinte, durante muito tempo ele contratava as pessoas por dinheiro, só que quando você contrata por dinheiro, na primeira dificuldade financeira, a pessoa vai embora. ele começou a contratar as pessoas que acreditavam na mesma coisa que ele, é isso que você está falando, é filosofia. É isso que eu estou falando, exato. O que você acha que dá para você fazer aqui, onde você acha que dá para você crescer? É isso, eu olho para a vida pessoal do cara, vejo se parece um pouco com o que a gente pensa, às vezes não precisa ser, mas se o cara já tiver um desejo, uma vontade, e a gente vê verdade nisso, já, poxa, faz total sentido para a nossa empresa. Ah, mas aí você está descartando o cara que pensa diferente, tua empresa é minha, então, a gente quer construir um negócio ali que seja saudável para todo mundo que está naquele ambiente ali, entende? Você falou de vendedor e na época lá que você vendia show, você tinha não sei quantos vendedores que faziam essas vendas de show, né? Como é que essas vendas aconteciam? Era ativo? Os caras ligavam para os outros oferecendo ou não? Recebia? A gente recebia, porque se um artista ele estourava uma música, então o número ali dele, o contato de show já ficava ali na descrição. Então esses contatos iam caindo, né, na nossa base lá, e o vendedor, ele basicamente tinha um trabalho ali de só converter... Essa pergunta que eu queria fazer, você tinha vendedor ou tirador de pedido? Antes da pandemia eu tinha tirador de pedido. Então a pandemia mudou o que mesmo? Depois da pandemia eu entendi que eu precisava de ter vendedor, e aí eu fui atrás de vendedor. Inclusive a gente contratou um vendedor muito bom, que deu muito resultado para a gente, utilizando uma técnica bem legal. Antes da pandemia, a gente igual, eu te falei, a gente tinha tirador de pedido, os caras só recebiam ali, atendiam de qualquer jeito, se vender, vendeu, se não vendeu, pronto. Quando eu vi que eu precisava ter vendedor comercial, que vendas era técnica, que as pessoas tinham coisas ali que elas tinham que aprender para ter resultado, aí eu falei, cara, eu preciso de um vendedor. Onde eu vou arrumar um vendedor bom? Porque isso é uma dificuldade. É escasso demais, vendedor bom é escasso, porque os bons não saem. Não saem, mas eu vou dar uma dica para vocês aqui. É uma dica boa. Peguei, eu e o Guilherme, a gente foi para o shopping. Falei, mano, vamos arrumar um vendedor ali. Olha para você ver como é que o empreendedor tem que ser um cara assim que pensa fora da caixa, pensa fora da cor. Falei, cara, eu já trabalhei no shopping, sei que trabalhar no shopping é horrível. Então, vamos ali arrumar um vendedor bom agora. Pegamos, entramos no carro, fomos no shopping. Falei, mano, vou entrar em todas as lojas aqui. O cara que tiver perfil de vendedor, não tirador de pedido, eu vou fazer proposta. Aí a gente entrava na loja de tênis. Caralho, não sei o que, nada. Passava para o... Nada. Então, tipo, eu até falei com o Gui nesse momento, eu falei assim, tá vendo como é que a oportunidade passa na porta das pessoas e muitas pessoas não estão preparadas para receber essa oportunidade. na loja. Então, basicamente, passei em várias lojas, ninguém, não achava ninguém qualificado e a gente já estava quase desistindo porque a gente já tinha andado o shopping todo, não achava nenhum vendedor ali que estava... Tipo assim, um cara que chegava, te atendia na boa vontade e tal. E tem muita gente que pode falar, cara, mas você quer achar isso no shopping? É porque se eu achar isso no shopping, esse vendedor é muito bom. E na hora que a gente está vindo para a saída, vem um cara do quiosque de óculos. Já para. E aí, meu patrão, como é que você está? Tudo bom? Que essa cara eu já sei. Vai para a praia, né? Aí eu, não, não sei o que. Não, que isso, meu patrão? Que isso? Você não vai para a praia, mês de julho? Aí eu já olhei assim e falei, caraca, esse cara é bom. O maluco é bravo. E aí, já começou, cara, bota esse óculos aqui, qual praia que você gosta? Eu sei que você não pode ir agora, mas qual praia? Não sei o que. Então, agora imagina, sei lá, sentado, tomando sua água de coco, não sei o que, blá, blá, aqui você consegue... O cara começou a me vender de um jeito, como se ele estivesse vendendo um produto, velho, que tipo, ele ia ganhar uma puta de uma comissão. E aí eu falei, cara, esse cara é bom. Então, eu comecei a trazer objeção para a venda, eu vi que ele estava contornando as objeções, então vi que além de tudo ainda era um cara muito técnico. Aí no final ali da abordagem dele, eu virei para ele e falei assim, deixa eu te perguntar, quanto você ganha aqui, irmão? Ah, ganho dois mil, mais uns quebrados, não sei o que, blá, blá, blá e tal. Falei, você quer ganhar dez? Why, quero? O cara fica louco. Quero como? Aí eu expliquei para ele, falei, olha, eu tenho uma empresa assim, sensato, tá aqui o meu cartão, se você quiser, você vai lá hoje, sete horas da noite que a gente conversa. Aí esse cara olhou, não, beleza e tal, na hora que eu fui, e o óculos vai levar? então tipo, cara, eu vi que o cara era bom, vendedor mesmo. Vendedor nato. Deu sete horas da noite, ele apareceu lá na empresa, aí mostrei para ele toda a empresa, tal, não sei o que, blá, blá, blá. O cara gostou do projeto, viu que fazia sentido. Eu estava retomando os shows, então eu precisava estruturar minha equipe de comercial ali. Aí por fim, ele estava preocupado, poxa, mas aqui eu só vou ganhar comissão, porque lá eu pagava uma comissão generosa, mas só a comissão. É o mesmo aí que você falou. Ah, então eu só vou ganhar comissão, não sei o que, estou com medo. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu te dou os três meses aí, você ganhava dois lá, vou te pagar dois aqui por três meses, aí você vê, no final do terceiro mês aí, se você ver que não faz sentido, tal, aí a gente vê o que a gente faz, até te dou um acerto e você vai embora, eu confio no meu negócio. E aí o cara, não, beleza, vou cair para dentro. Aí aquele mesmo medo, aquela cabeça de CLT, não, que não sei o que e tal, mas foi com medo mesmo. Três meses depois, estava fazendo uns 10 mil, 12, 13, eu acho que trabalha até hoje, continua trabalhando com vendas e sim, não larga mais dentro do mercado de show. Entendi. Então basicamente, eu consegui contratar sim, a gente já fez isso outras vezes e funciona, mas não é fácil não. Quando você falou de oportunidade de passar, a gente muitas vezes não leva em consideração as pessoas que a gente vai ver na rua, se a gente está sorrindo ou não e a gente passa por diversas pessoas, diariamente. Tem uma história que está no meu livro, que não tem como não falar dela, a Ivone, chegou para trabalhar com 30 anos na empresa e eu precisava de um vendedor bom e ela nunca tinha trabalhado com nada, eu preciso de um vendedor bom e o RH me dá uma vendedora que nunca tem experiência. Marcos, sem preconceito, vai lá e conversa com ela. Se você não for contratar ela depois de conversar, não tem problema, mas conversa com ela. Se eu conversar, eu falei, e aí, por que eu devo te contratar? Ela virou para mim e falou, porque tudo que você falar para eu fazer, eu vou fazer. Eu falei, como é que é? Ela, tudo que você falar para eu fazer, eu vou fazer. Eu falei, tudinho, ela, tudinho, eu falei, está contratado. Porque a minha maior dificuldade é chegar para o vendedor e eu falo assim, cara, tem que fazer assim, ele começa fazendo assim, e depois ela está fazendo assim. Falei, calma, não falei que tem que fazer isso aqui? Ele, tá bom, beleza, aí começa e depois está fazendo assim de novo. Se ela está falando que vai fazer tudo, então, pô, fui treinando ela, dificuldade, porque nunca tinha trabalhado e ela foi pegando e ela aplicava de fato o que a gente falava. Uma das coisas que eu falo é, sempre sorria. Você não sabe quem que você vai encontrar e a forma mais fácil de tocar o coração de alguém é sorrindo. É, exatamente. Essa mulher começava a sorrir, 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 sorrir para todo mundo e conversando. E outra coisa que eu falo é, nós temos dois ouvidos e uma boca, porque você tem que ouvir mais e falar menos. Exato. O bom vendedor é 70 a 30. 70% do tempo ele está ouvindo, 30% do tempo ele está falando. Então, fala só quanto foi essencial e saiba quando falar. Essa mulher aplicava isso como ninguém. Ligou para a casa de um cliente, ô, Valdir, tudo bem? Tudo bem. Uma gritaria no fundo. Meu nome é Ivone, eu estava entrando em contato porque eu tinha uma super oferta para o senhor, mas eu estou vendo que não é o melhor momento para a gente conversar. posso te ligar amanhã nesse mesmo horário? Ela colocou no mesmo horário porque sabia que se ele atendeu aquele horário ele tem aquela disponibilidade. Pode. Aí ligou no outro dia, conversou. Aí Ivone chegou para mim e falou, Marco, escuta essa gravação. Ele falou, pô, deve estar matada a pau, né? Vendeu. Peguei, comecei a escutar a gravação e falei, gente, ela está muito perfeita, ela conversando com o Valdir. Chega no final, o cara não comprou. O cara vira e fala assim, ô, Ivone, eu não vou comprar porque eu não compro nada para o telefone, mas você quase conseguiu me vender. E eu quero que você trabalhe aqui para mim. Eu tenho uma equipe com 10 pessoas, eu gostaria muito que você treinasse as minhas meninas para atender igual a você, é possível? Como assim? Não sei o quê. Aí chegou, chamei ela para conversar, falei, e aí Ivone, você vai, né cachorro? Ela falou, então vai seguir seu sonho e tal. Eu nunca mais vi ela, mas tenho certeza que deve ter feito um trabalho fantástico, né? E isso está muito ligado, é esquisito de estar sorrindo e tal. E eu falei que você está no meu livro e eu sei que você tem um livro também. Eu tenho um e-book e estou ali escrevendo o meu livro mesmo. Isso, eu vi que você está escrevendo o livro, você respondeu histórias, acho que ontem ou anteontem, falando sobre isso, inclusive. Estou escrevendo. O e-book é sobre? O e-book eu falo o jogo oculto do dinheiro. Então lá eu conto, tipo assim, as dez coisas mais importantes que as pessoas precisam saber sobre o dinheiro. Então falo sobre network, falo sobre equity, falo sobre value, empreendedorismo, marketing, vendas, aí eu trago tudo isso para dentro desse e-book. Você falou só a palavra poderosa, aí cara, uma que é meu calcahar de Aquiles e eu queria saber se tu é bom nisso, é o tal do network. Pensa num cara ruim, mas não sou eu. É, eu também não sou aquele, o cara que eu vou falar, sou muito bem relacionado. Cara, eu tenho poucos amigos, conheço uma galera boa, assim, do digital, tal, sigo, a galera me segue também, mas não sou aquele cara que você vai virar para mim e vai falar assim, ah, me dá o número de fulano, aí. Não, não tenho, mas eu acho que é mais por não ser uma questão de preferência minha, sabe? Eu preciso até melhorar isso, que eu não sou muito bom nessa área não. Então nós dois, a gente se encaixa nesse perfil. Minha esposa falou, Max, você precisa conversar com o povo mais. Eu falei, é desgastante para mim. Exatamente. Vai ter evento, eu lembro que eu fui uma vez no aniversário do meu primo, ele falou, no aniversário dos filhos do meu primo. Ele falou assim, cara, você gosta pra caramba de mim mesmo, viu? Pra te tirar de casa não é fácil, não. Eu falei, eu não. Eu sou tipo isso aí também. E você estar aqui para mim é um prazer. Ah, ok, se isso aqui eu gosto de fazer, amo fazer, você está doido. É bom demais. O que você considera o mais importante desse jogo oculto do dinheiro, que você citou várias coisas, o que você acha que é o mais importante? Se o cara for fora de série naquilo ali, ele acaba compensando todas as outras competências que ele não é tão bom, mas pode melhorar. Cara, eu acho que marketing, marketing, se você é bom em marketing, obviamente que o marketing sozinho, ele não vai te trazer o resultado que você poderia ter. Mas se você entende marketing, atrair as pessoas, chamar atenção, todo esse processo aqui, você vai conseguir ter resultado. Mesmo que não seja um resultado satisfatório, igual, por exemplo, poxa, eu sou bom em marketing e vendas. Sim. O resultado ia ser melhor. Mas, se você for bom em vendas e não for bom em marketing, não adianta nada. Você vai vender pra quem? Você vai vender pra quem? Agora, se você entende muito bem de marketing, vai vender menos, mas, pelo menos, pedido você vai tirar. Tem gente que vai chegar ali e vai falar, cara, eu quero comprar. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei meu posicionamento no Instagram em janeiro. Em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano. Tenho zero seguidor. Subi meu perfil literalmente do zero. Outro Instagram que eu tinha, eu excluí e tal, até pra renovar a audiência, é subir do zero. e no processo ali de posicionamento, utilizando as estratégias de marketing que eu vinha utilizando, eu já tinha muita gente que se eu tivesse um carrinho aberto, estaria comprando. então eu percebo que o quê? Que se você é bom em marketing, as vendas vão sair. Por mais que não seja tantas igual se você tivesse ali um planejamento de vendas, um vendedor convertendo, se você não tem isso dentro ainda do seu perfil, por exemplo, se você não é um vendedor nato, você já vai conseguir vender se você já faz marketing. Agora, ao contrário, você não consegue. E pra mim, no empreendedorismo, os dois princípios básicos são esses. Marketing e vendas. Marketing pra você atrair e vendas pra você poder vender pra aquelas pessoas ali que você atraiu, entende? E no seu perfil, você chegou em cento e quantos mil seguidores? Eu acho que tem 170 mil. 170 mil seguidores. Pô, nós estamos falando de seis meses. É um prazo relativamente curto. Seis meses. Foi muita grana que você jogou lá ou foi uma grana consciente? Foi estratégia. Foi estratégia. Grana, sim, eu só joguei em lançamento que eu fiz. Agora, no mais, foi muita estratégia. Muita storytelling. Muita autoridade no que eu fazia ali. Muito valor no posicionamento também. Então, por exemplo, eu comecei assim, eu falo isso aqui até pra todo mundo, que é crescer em rede social. Primeira coisa que eu avaliei, qual que é a rede social que mais cresce hoje? Onde que tá mais fácil de você construir a audiência? Pra mim, hoje, é o TikTok. É isso que eu ia te falar. Não é o Instagram, é o TikTok. É o TikTok. Só que a audiência do TikTok, muitas vezes, não é tão qualificada. É muito menino e muito velho. É, não é uma audiência que vai comprar. Estatisticamente, tá? O Rafa Kizu, que vai vir aqui, da Amy Lamps, falou comigo isso. Ele falou, cara, a maior parte de quem tá no TikTok é adolescente e idoso. Isso porque eles têm tempo ali pra produzir conteúdo. Exatamente. Mas eu penso assim, tô começando meu Instagram do zero. Se eu ficar produzindo conteúdo só aqui no Instagram, eu vou crescer, vou, mas vou crescer mais lento. Sim. Se eu for pra uma plataforma onde eu consigo subir a audiência mais rápido, eu cresço lá e direciono essa audiência pro Instagram. Porque o TikTok funciona como? Você vai produzir conteúdo lá e o conteúdo tem que ser um conteúdo pra TikTok. Sim. Não pode ser o mesmo do Instagram. Só que no seu conteúdo você vai deixar um CTA e chamando a pessoa pra uma outra rede social que no caso seria o Instagram. E aqui mora o filtro. Por quê? Porque o cara que tá no TikTok, você fez um CTA pra ele pro Instagram e ele foi, ele utiliza Instagram também. Então acaba que você começa a construção de audiência no TikTok, no TikTok você vai pegar um volume maior porque é fácil crescer no TikTok e aí você vai fazendo o CTA pro Instagram. O Instagram basicamente depois que você chega ali em 10, 15, 20 mil seguidores ele começa a entregar mais rápido o seu conteúdo. É isso que eu ia falar tem essa percepção da galera e é verdade. É verdade. Mas seguidores reais. Seguidores reais. Não vai comprar 10 mil, não vai. Mas quando você tem uns 10, 20 mil ele vai começar a entregar. Ele vai entregar mais rápido isso. Então o meu foco foi audiência no TikTok traz parte dessa audiência pro Instagram automaticamente eu bato 10, 15 mil seguidores com essa estratégia que vai ser muito mais fácil do que eu ficar batendo cabeça produzindo conteúdo no Instagram e depois que eu tiver essa audiência no Instagram eu começo a focar no conteúdo mais pro Instagram. Então eu fiz basicamente isso. Quando eu construí a audiência pro Instagram aí eu comecei a focar conteúdo pro Instagram. E aí a rede social foi crescendo. E hoje o TikTok você faz conteúdo lá ainda? Pouco. chegou no que você queria no objetivo foi uma estratégia mesmo. Uma estratégia tanto que no TikTok a gente fez 300 mil seguidores. É mesmo? E você faz tráfego você fazia tráfego no TikTok ou não? Era só no orgânico? Não, só no orgânico. O que ficou maravilhoso. O que eu usei no TikTok o que eu usei no TikTok foi influência. Então por exemplo tem um menino na época que ele tava muito estourado por exemplo o Chulipa que é o nome dele. Chulipa. É um menino da roça tal fazendo vídeo ali pegando lenha tal falei Chulipa quanto você quer pra mim aí na sua cidade? Vou passar um dia com você aí vou pegar lenha vou não sei o que a gente vai não tanto falei então beleza tô indo pra aí aí peguei fui pra lá então o Chulipa fez um vídeo comigo tal me marcou legal aí eu trouxe ele aqui pra BH como ele era da roça então mostrei pra ele carro a gente foi no restaurante filmei ele comendo picanha não sei o que tal então a galera falou cara esse cara é gente boa pra caramba ganhei 100 mil seguidores nossa a estratégia do Chulipa foi top demais exatamente tem bem vontade do Chulipa vou ligar pro Chulipa então assim nele 100 mil seguidores com custo baixíssimo Chulipa vê um negócio desse aí hoje ele deve falar foi de graça ele é gente boa ele é esperto é um homem muito esperto e aí tipo só que eu sei que é uma audiência que ela não vai me comprar e eu não quero vender pra essa audiência com essa audiência eu quero volume sim e aí através desse volume que eu tenho eu consigo filtrar tirar os poucos seguidores ali que vão comprar alguma coisa e mandar pra uma outra plataforma você acha que é uns 10% ou nem isso é menos ou menos só que aí entra outro porém quando eu produzo um conteúdo e a pessoa entra no meu perfil e vê lá 200 mil seguidores ela me enxerga com um olhar diferente então ela me segue então automaticamente esse volume dentro do TikTok pra mim foi importante por isso eu tenho um vídeo que viralizou no TikTok é e basicamente é um vídeo falando sobre motivação cara bateu 170 mil nem viralizar mas eu devo ter ganho no Instagram uns 500 400 seguidores a galera que é um conteúdo mais denso fala de família e tal então sai de 400 170 mil pessoas visualizou 4 mil e burdoada me seguiu no TikTok e uns 400 por isso que eu tirei por base uns 10% mas é porque eu acho que o conteúdo já foi direcionado mais pro público mais denso ali né isso foi um conteúdo bom é o estilo de conteúdo é o cara mais sério que gosta agora hoje você acha que isso ainda funciona assim tem 6 meses isso vamos dizer né funciona funciona demais tanto que eu vou te dar um exemplo eu fiz um vídeo no TikTok agora deve ter um mês ah aqui não sei o que que eu troquei meu carro que isso isso aquilo tô com um problema aqui e tal da tal que cor que eu coloco 3 milhões de visualização então isso me trouxe uma base de seguidor pro Instagram não tava em lançamento foi bom pra caramba tá uma doida então viralizar hoje no TikTok é ridiculamente fácil e não não faz nada no TikTok hein Andres nós estamos zerados no TikTok pega corte de podcast e vai pro TikTok a gente pode pegar e colocar lá mas o eu acho que nós vamos ter que começar um do zero porque nós aproveitamos o TikTok eu já tinha mas aí o público do zero é melhor do zero aí vocês botam assim ó meia tela aqui em cima corte aqui embaixo um negocinho pra distrair a pessoa por exemplo sei lá amassando massinha não sei o que legenda no meio é o que funciona hoje quanto mais coisas pra chamar a atenção da pessoa num vídeo mais ela fica presa então hoje no TikTok funciona isso eu sou bom em storytelling o André Vitor faz muito isso eu vejo o Vitor com uns carrinhos que diabo é isso joga GTA passando mensagem motivacional matando o boneco lá e falando de mentir isso funciona eu sou muito bom em storytelling então eu consigo olhar pra um negócio ali e criar uma história e aí a história faz com que a pessoa fique presa é que a forma mais antiga da gente se conectar é através da história e o TikTok como ele é muita retenção é muita retenção então acaba que se você tem uma boa história a pessoa fica até o final e a entrega é absurda e a entrega é absurda eu vou te dar um exemplo e eu que fui na roça e encontrei com um amigo que vocês vão se surpreender e acredita que eu fui até catar lenha vocês vão ver isso nesse vídeo já matou a pau que amigo aí por exemplo ali eu começava olha partimos aqui babababa então tipo o pessoal já ficava lá preso então os vídeos o TikTok eu falava assim com a minha esposa esse vídeo aqui vai pum explodir por quê? porque eu vi que o storytelling do vídeo foi muito bom agora no corte você não tem esse storytelling porque é um corte até me deram uma dica eu testei no Instagram e não funcionou é por isso que você vai ter que usar essas outras coisas pra poder prender a pessoa mas isso é temporário não vou ter que você botar carrinho lá não é possível é aquilo que eu falo é audiência chega uma hora que você tira a galera você vai ter uma audiência qualificada e aí você não vai precisar mais fazer aquilo hoje por exemplo eu não preciso mais ir na roça com a talenta fazer o chulipo agora é só pra caldeia de prós não precisa entendeu mas pra você construir essa base tem coisa que você vai ter que fazer no caso do podcast quem que você acha que seria legal a gente chegar e fazer parceria que tipo de influência cara depende do objetivo depende sabe por que o que a gente tem que imaginar se você quer um podcast pra vender você vai ter que trazer gente que tem audiência que compra se você quer ter só audiência aí você vai ter que ir pro lado de influência agora se você bagunça tudo misturado aí não vai ter nenhum nem outro porque o algoritmo não sabe nem pra quem entrega não sabe mas peraí mas é que eu entrego pra quem compra exatamente porque por exemplo por que que eu falo isso se você pega por exemplo hoje um resultado assim fraco de audiência hoje é você vender 5 reais pra cada seguidor isso é um resultado fraco é o normal qualquer pessoa isso por mês ou não historicamente falando se você tem um instagram e você tem lá sei lá 100 mil seguidores você tem que ter vendido no mínimo 500 mil reais dentro daquele instagram ah o LTV pode ser maior você pode ter vendido um milhão dois milhão mas o mínimo é 500 mil 500 mil reais tem influenciador que consegue vender 10 reais por instagram por por seguidor por seguidor então vamos supor ali você tem 100 mil você vende um milhão de reais pra mim é um resultado foda é muita coisa e tem gente que ultrapassa muito isso como por exemplo o Thiago Finch com um milhão e meio fez um lançamento 100 milhões de reais então aqui a gente percebe que está em quase 100 reais mas aí já é bem difícil né é um resultado assim muito fora da curva agora quando você traz isso pra um influenciador você vê que essa coisa aqui de 5 reais é algo muito distante de um influenciador ah é é muito distante é você for pensar por isso que as fases tem de rifa é rifa você vai pegar aqui por exemplo você pega mas o cara da rifa tem um milhão de seguidor irmão não por exemplo os caras os cria que até vieram aqui eles tem 150 mil 140 mil mas tira quanto numa rifa ah não sei deve tirar 5 mil né cada rifa não sei não eu falo porque eles fazem rifa de iphone aí é 10 mil aí toda quarta-feira corre então ela tá fazendo 20 mil entendeu pra 150 mil tá longe ainda tá longe você entendeu por exemplo você pega a Virginia Fonseca aí ela tem aquela o e-pink que eu acho que é a marca dela lá explodida né ela com 42 milhões de seguidores fez um lançamento de 120 milhões se eu não me engano não é um lançamento ano passado ela vendeu 120 milhões dessa dessa marca dela se eu não me engano então aqui você percebe que é 42 aqui ela tá em 3 reais mais ou menos por seguidor mas a conta fica grande demais também acaba dando pulverizada não porque é mais difícil não fica mais difícil mas eu vou te dar um exemplo você pega um Pabllo Marçal com muito menos seguidor faz muito mais dinheiro sim por quê? porque a audiência automaticamente ela é muito mais qualificada ah sim então por isso que eu falo depende do objetivo do podcast até eu sigo a Virginia um pau e pink exato mas aí é igual eu falo ah Léo mas é 120 milhões beleza a gente tá falando de mais de 40 milhões de seguidores dá pra dar uma é você imagina pensar coisas maiores de verdade exato não tô questionando quanto ela vende ela vende muito e ganha muito dinheiro mas a audiência dela tem um poder que existiu muito menor do que uma audiência mais qualificada a gente vê isso muito no YouTube né muito no YouTube no YouTube por exemplo nosso nosso RPM não vou nem falar de CPM vou falar do RPM que já é receita real ali nossa RPM é 3 dólares 3 dólares 3 doleta muito bom por isso que eu as vezes eu falo assim pô eu não preciso necessariamente vender alguma coisa do podcast você compartilhar o vídeo já tá ajudando ajuda pra caramba vou te dar um exemplo eu ganhei 1 milhão de dólares com o YouTube é mimo? foi o que eu ganhei sabe quantas visualizações eu tive que fazer? quantas? 2.3 bilhões nossa se eu fizer 2.3 bilhões eu viro o mais rico do Brasil só que o nosso RPM quando ele tava muito bom era 0.70 centavos de dólar centavos de dólar pois é imagina nós a 3 doleta aqui tá ferro entendeu? mas aí é o que eu tô te falando pra você continuar com um RPM bom desse o público tem que ser bom o público tem que ser bom se eu trouxer os caras do TikTok que não são os qualificados vai descer o RPM o YouTube vai começar a entregar a dancinha no meu canal exatamente de onde tá vindo os seus vídeos veio da dancinha a gente no canal Funxplode quando eu vendi em 2022 eu tinha feito isso 1 milhão de dólares só de monetização com YouTube mas foi 2.3 bilhões de visualização 2.3 só no YouTube e é muito difícil ter visualização no YouTube assim claro música é um negócio que a pessoa tende a ouvir mais de uma vez então você tem a quantidade de espectadores únicos é menor não foi 2 bilhões de pessoas mas mesmo assim é muita visualização a pessoa passava em média 23 milhões de de espectador contas a cada 90 dias dava mais ou menos essa média 10% da população brasileira passou no seu amor é 23 milhões a cada 90 dias dava mais ou menos essa média em torno de 8 a 9 milhões ali por por mês caramba é muita coisa dava mais ou menos isso muita gente mas a gente teve teve muito produto bom né como por exemplo Parado no Bailão Parado no Bailão é uma música de 400 milhões de visualizações Parado no Bailão então tem seu dedo lá no Parado 100% de tudo é mesmo rapaz essa música Parado no Bailão a música era legal tudo que foi arquitetado pra sair Parado no Bailão foi por nós que é isso a música foi um estouro rapaz exatamente foi a gente que lançou a gente que fez tudo tem outra igual esse perfil Parado no Bailão essa estourou no Brasil inteiro ia pro Rio os caras parando mas todo lugar com esse perfil é difícil né porque essa não foi regional essa música não ela é mundial ela toca no mundo todo até hoje é um produto assim que mundo todo escuta Parado no Bailão então hoje é uma música que dá 500 mil players por dia que isso gente ainda hoje 500 mil players por dia então é um projeto assim teve um bilhão de stream então é um negócio muito grande mas a gente tem outras coisas como por exemplo rede social de Luanda Bess Zaquinho Moça Não Nasceu Pra Namorar é tudo da galera do funk mas a gente teve bons produtos assim que são nossos até hoje e que foi a gente que lançou então você construiu e acho que você deve ter não sei se foi conscientemente ou inconscientemente que você falou que só em 2020 que você foi ler Robert Kiyosaki no Pai Rico Pai Pobre mas você construiu alguns ativos que te geram receita até hoje e acho que o segredo do empreendedorismo está aí também recorrência exato recorrência hoje o nosso catálogo a gente ainda faz em média 35 milhões de streaming por mês meu Deus então basicamente 35 milhões de players de tudo que toca aí está com a gente e aí a gente tem uma receita muito boa com isso mensalmente top e aí vamos lá para a gente caminhar agora para um negócio um pouco mais mais desse você foi para o evento do Pablo Marçal não foi isso? foi com a cabeça de ampliar e decidiu fechar e de fato fechou né aí hoje qual que é o seu o seu core business hoje hoje o que bota o dinheiro no seu bolso? a L10 a L10 é a empresa que bota grana no meu bolso é o que eu ganho dinheiro é com isso só que a L10 hoje ela cuida do nosso catálogo então por exemplo eu fechei a empresa vamos imaginar aqui o que eu pensei na época o que eu pensei não né uma instrução que eu peguei o insight que eu tive eu tenho um negócio que fatura 800 mil mês que era o que a gente faturava na época da Bank Explode quando eu fechei a gente faturava isso só que eu tenho aqui 10% de margem então minha margem 80 mil apertada apertada por quê? porque primeiro eu tenho que dividir com artista tem muito funcionário tem muito funcionário quanto mais eu cresço mais preciso investir em estrutura então estúdio eu já tinha 4 não sei o que eu precisava já sair lá do prédio que a gente estava e o que acontece os meus contratos eram de 2018 então os meus contratos em 2023 para 2024 ia vencer bastante e aí para renovar vai milhão de reais para renovar vou renovar com a L da 20 tem que dar dinheiro vou renovar com um ano tem que dar dinheiro então eu tinha alguns milhões que eu ia gastar no próximo ano para poder renovar esses contratos então vamos lá vamos fazer uma conta lógica se eu tenho um catálogo que era o que gerava na época o nosso catálogo gerava em torno de 200 a 250 mil reais mês isso da nossa parte se eu tenho um catálogo que gera isso se eu trabalhar um pouquinho mais aqui esse catálogo vai gerar mais e se esse catálogo gerar mais e eu desligar a máquina eu vou ganhar dinheiro muito mais dinheiro sem ter essa dor de cabeça que eu tenho aqui e a minha margem vai ser muito maior então a gente começou a intensificar o nosso trabalho para que a gente crescesse mais e aí quando a gente chegou no nosso pico máximo era gente porra estava fazendo quase 70 milhões de streaming eu desliguei a máquina e aí na hora que eu desligo a máquina automaticamente eu continuo com o meu catálogo que me gerava nessa época uns 300 350 mil mês mas sem o custo sem o custo é maravilhoso então eu fiz uma projeção de sei lá dois anos eu ganhar basicamente 10 anos do que eu ganharia com uma margem de 10% líquido né os caras ficam muito presos em faturamento eu faturei tantos milhões mas sobrou quanto exatamente e aí porra então fiz esse cálculo para ver fez total sentido era um pouco arriscado porque o catálogo podia oscilar muito para baixo essa receita diminui muito mas valia a pena o risco e outra coisa foi o canal que o canal também me dava mais ou menos uns 30 mil dólares mês de receita então porra mais 150 mil reais então eu ia ganhar ali uns 400 mil reais limpo todos os meses se você coloca isso ao longo de dois anos aí a gente está falando de quase 10 milhões de reais então para mim fechada seria automaticamente muito mais lucrativo só que no meio do caminho eu ainda recebi uma proposta para poder vender o canal antecipar o lucro antecipar o lucro então eu vendi o canal foi final de dois mil início de 2022 por mais um milhão de dólar um milhão de dólar você vendeu o canal? é bom que ele já solta eu ia perguntar eu solto porque muita gente sabe um milhão de dólar você vendeu o canal cara e aí eu consegui vender então na hora que eu vendi o canal ali antecipou mais ainda ou seja toda essa transação que eu fiz de fecha a empresa faz isso faz aquilo me gerou assim vai para dois anos agora mais ou menos uns 10 10 anos de resultado se eu tivesse com o negócio aberto estourado porque a gente tem que colocar isso em consideração e com aquela margem apertadinha que eu tinha de 10% então teoricamente olhando para o que eu fiz é muito mais lucrativo e hoje eu continuo tendo catálogo então tenho receita dessas músicas o canal do youtube foi uma boa coisa para mim porque eu me capitalizei muito menos um trabalho também porque na nossa tinha um trabalho em cima dele não teria mais porque eu ia deixar e parado mas aí ia cair pra caramba viu cai mas não cai porque vou te dar um exemplo se o nosso catálogo musical ainda gera 35 milhões de estouros é música é música o cara não vai parar o cara não vai parar e aí acaba que eu consegui fazer isso então quem gere o meu catálogo hoje é L10 Music a gente compra mais coisas ainda hoje para dentro do catálogo então poxa apareceu alguma coisa que é interessante para a gente a gente compra a gente presta serviço de recolhimento de retiro e a gente também faz edição de música então basicamente o ecossistema da L10 Music ele é muito grande e consegue prestar vários tipos de serviço e é o meu core business é o que coloca dinheiro no meu bolso é isso daqui agora em algum momento você falou sobre lançamento lançamento de que? lançamento que eu fiz eu fiz um lançamento de que? é um programa de parceria que é para outras pessoas poder trabalhar em parceria no mercado junto com a gente na L10 entende? e aí é um outro mercado é uma coisa assim bem oculta um pouco complexo de explicar mas aí foi um lançamento basicamente quem quer conhecer e fazer parte do ecossistema é basicamente com a mesma estratégia de um lançamento tradicional entendi toda a mesma coisa entendeu? só que a entrega do produto é um pouco diferente porque a pessoa tem que trabalhar em parceria com a empresa ali entendeu? legal demais e que recado que você deixa para o cara que está chegando agora e que ele quer começar a empreender ou que já está empreendendo mas talvez está naquele momento de ignorância ainda que é o que a gente vira aqui que acaba cegando a gente para ele deslanchar cara primeira coisa é você entender que você não sabe tudo se você soubesse já teria resultado então isso aqui é um ponto importantíssimo o cara entender isso que eu penso aqui funciona se funcionasse ele já teria resultado entende? então é basicamente o cara primeiro entender isso e segundo começar a dar oportunidades para coisas novas aprender um negócio novo testa cara porque o cara que está te falando ali você vai avaliar também se ele tem resultado naquilo e ele tem total experiência para poder te dar esse conselho agora se você fica aí muito das vezes tem muitos caras que erram no ponto assim não é porque os mais velhos eles tem mais experiência depende porque as vezes tem cara que fala assim cara porque que eu vou escutar um cara novo e tal que não sei o que por exemplo vamos supor eu tenho 28 anos porque que o cara vai parar para me escutar ah não vou escutar o mais velho porque o mais velho tem mais experiência mas tem mais experiência em que? tem mais resultados acho que está muito atrelado ao resultado tem que estar atrelado você vai ter que olhar para o resultado seu mais velho ele pode ter mais experiência de vida pode não sei o que mas se não teve resultado é porque alguma coisa ele fez errada ou porque não aprendeu alguma coisa então se você continua pegando só conselho de pessoas mais velhas de pai de mãe de não sei o que de tio disso daquilo e essas pessoas não tem resultado principalmente o resultado que você quer você vai ir para o mesmo caminho que elas se eu tivesse escutado lá atrás pai, mãe vó, tio, irmão cara eu não estaria aqui hoje entende? eu acho que não é de propósito falam porque é o mundo que eles conhecem exato é a visão deles ali é a referência deles quer o seu bem exato quer o meu bem quer me proteger muitas das vezes mas eu sempre olhei e eu sempre questionei então minha tia minha tia me batia para sair da frente do computador falava que aqui não ia me dar futuro imagina eu falava mas você saiu e cadê o futuro? então eu era uma criança que questionava jogo hoje por exemplo o menino está jogando aí você fala pô larga esse jogo não vai te dar resultado aí você vê gente ficando milionária jogando é o cara vira gamer então eu acho que hoje você tem que saber filtrar quem você vai escutar saber identificar se tem resultado se não tem procurar saber da história procurar saber se de fato é uma pessoa séria ou se é só mais um doido que apareceu no mercado porque hoje acontece muito com todo o respeito a todo mundo que trabalha mas eu conheço muito os caras assim nos bastidores que muitas das vezes a intenção dos caras é só vender 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 e vender e tipo não faz nada de valor não tem resultado naquilo entrega qualquer coisa para as pessoas entende então acho que vai muito as pessoas saber filtrar quem que elas vão escutar ali se de fato essas pessoas tem o resultado que ela quer alcançar se o cara está preocupado com o dinheiro ou com a transformação que ele vai causar na vida das pessoas cara obrigado demais por você ter vindo aqui tamo junto foi ótimo acho que vai gerar bons cortes para a gente tem alguma dica para a gente finalizar que você dá para a gente já que você cresceu o canal ganhou dinheiro para caramba no youtube para a gente crescer o nosso canal aqui que é a ideia de a gente crescer bem cara primeira coisa ranqueamento como é que está quem está fazendo tem estratégia ou joga não a gente usa o tubby buddy que o auxilia no ranqueamento é aí ele te fala a nota lá aí a gente fica 85 80 sempre pegar essa nota aí entendeu e agora nós vamos começar com os cortes porque o podcast em si é mais difícil ranquear porque é um tema mais abrangente então por exemplo olha o tanto de coisa que a gente falou aqui mas no corte eu posso pegar um corte específico e trabalhar no SEO aqui a gente falou de empreendedorismo de RH de venda de marketing é porque uma coisa que funcionava muito para a gente vamos lá thumbnail você vai subir uma thumbnail renomeia com a mesma coisa que você quer que apareça no SEO no ranqueamento SEO ali vocês fazem? sim nos cortes sim aqui não aqui fica no podcast fica focado qualquer arquivo que for subir para o YouTube tem que conter ali por exemplo o ranqueamento o vídeo aqui está ao vivo então não tem arquivo mas vamos supor você vai subir um corte então você vai subir um arquivo renomeia aquele arquivo lá já basicamente com o mesmo nome do título por exemplo para poder subir tudo para o YouTube com identificação do vídeo importante importante para o YouTube na época que a gente trabalhava tem um tempo que eu não trabalho dentro do YouTube vou começar vou voltar fazer um trabalho agora mas não sei como está mas importante para o YouTube na nossa época era título então título você vai fazer uma combinação de palavras um título de palavras-chave muitas das vezes por exemplo vamos supor podcast com Léo Rocha isso não é atrativo então por exemplo eu usaria assim vou te dar um exemplo como ele saiu de manobrista empresário multimilionário por exemplo isso seria um título um pouco mais chamativo descrição o que você vai fazer na descrição na descrição você vai iniciar principalmente a primeira linha com uma combinação de palavras-chave para esse título como por exemplo como ficar milionário isso é uma pesquisa mas na sua descrição você não vai colocar isso você vai colocar assim como ele ficou milionário e você pode ficar através dos ensinamentos dele nesse podcast que aqui vai pegar como ficar milionário combinando com o título que você colocou tag a mesma coisa só que hoje eu acho que o YouTube mudou um pouco as tag não é mais para identificar o vídeo é para identificar o erro do usuário então por exemplo o usuário vai digitar como ficar milionário e ele esqueceu do O no M então você vai pôr com e aí você vai colocar todas essas combinações que são possíveis do usuário errar na hora da pesquisa hoje ele transcreve o texto todo tem a transcrição do YouTube lá e facilita nesse SU da pesquisa você fala na descrição não estou falando assim que você falou a tag hoje é mais para corrigir então o YouTube hoje ele já está com o algoritmo mais inteligente após falar esse vídeo é sobre isso entendi entendi mas as tags auxiliam nesses erros na correção na correção entendeu então basicamente o que a gente usava muito lá assim de principal para ranqueamento SEO era isso qualquer arquivo que fosse envolver o vídeo renomeado título com algo bem chamativo e tem a questão da thumb a thumb é importante a gente ter uma chamada muito boa mas a thumb tem que ser diferente do vídeo a thumb tem que ser diferente do título o título né isso o título que está um tem que complementar o outro exatamente não está o nosso mesmo que está ali como empreender do zero com pouco dinheiro vírgula com Leandro Rocha está desse jeito entendi entendi isso são coisas que eu mudaria entendi na thumb ali por exemplo eu colocava por exemplo uma foto grande ia colocar assim ele saiu por exemplo algo bem cara deixa eu ver isso aqui chamou a atenção entendeu e aí beleza tipo ele saiu de manobrista e ficou milionário em 3 anos por exemplo e você acha que se trocar um amigo meu fala que fazer esse nó e o vídeo passa a ter impressão de novo quando você troca a thumb tipo igual aqui se a gente trocar a thumb dos vídeos antigos vai ajudar a ter mais ajuda e thumb sempre fazer algo bem padronizado e que pegue por exemplo thumb ali isso é o que vai para a thumb não pode conter três fotos aquelas informações pequenas nada disso não pode porque isso daqui a gente tem que imaginar que vai ficar pequeno ao olho do usuário o celular por exemplo é pequenininho é pequeno então eu removeria tudo aquelas informações pequenas todas foto eu deixava uma foto dava um zoom maior nessa foto e o texto deixava um texto muito maior ali para a pessoa olhar para essa thumb e saber do que se trata o vídeo entendi entendeu são coisas que eu farei de correção fundo você acha que a gente igual o Mike ele bota sempre a casa do cara o carro o Mike o início do canal do Mike foi a gente que instruiu ele é mesmo foi a gente que instruiu você pode perguntar ele se tiver que contar ele foi lá na minha empresa mandei mensagem para que puto falando cara vem cá até paguei para não passar vergonha foi que dia que você vai lá viu e não me respondeu foi finu eu vou falar com ele o início do podcast dele ele foi lá na empresa olha eu estou fazendo um podcast não sei o que tanto que eu levei Luan para ele levei L da 20 tal tudo no início do podcast dele e aí a gente foi falando mano ó seou assim tal no seu quebro vai aplicando obviamente que né ele levou muita gente de relevância mas funcionou super bem muita coisa era o que a gente fazia na época que a gente passou para ele é que acho que continua valendo continua valendo é igual eu falei título, thumb claro o conteúdo conta mas a primeira coisa é você atrair o cara para o vídeo colocar o cara aqui e você não atrai o cara com o conteúdo exato você atrai com o título, thumb e a descrição tem um ano né que eu estou longe do YouTube um ano e meio mais ou menos vou voltar agora você vai voltar com o seu canal aí é meu canal que é o Léo Rocha para quem quiser seguir e Léo Rocha só pesquisar Léo Rocha que eu acho que já caiu meu top de vídeo primeiro já e aí eu vou voltar com o trabalho lá dentro mas basicamente o que a gente fazia porque o algoritmo ele muda muito todo instante praticamente todo mês os caras fazem alguma atualização e tem outra coisa também que ajuda auxilia muito nos analistas que se você for lá olhar taxa de clique e tal essas coisas ele também te dá uma métrica legal a gente fica olhando sempre o CTR só que as vezes assim então o CTR está uma métrica de 7.9 é um CTR que é razoavelmente bom não é o pessoal fala acima de 3% é bom não 3% é ruim demais é porque talvez o pessoal tenha essa média de 3% mas eu já consegui ficar em CTR de 15% entendeu e o que aumenta CTR é TAMB é TAMB TAMB sem pena então o que pode fazer TAMB o título da TAMB chama ativo pra caramba ou as vezes o TAMB que nem precisa de título você olha e fala o que é isso pega o vídeo que está performando olha o CTR dele se o CTR dele tiver a parte de 10 tem espaço pra melhorar top então tem que bater sempre acima de 10 o ideal é e retenção os caras falam que é 30% 40% não sei como está hoje porque num podcast nosso aqui não chega nisso não vamos mentir não está longe 30% 40% nossa retenção é 18% 20% 18% 20% é mas é uma média boa ainda geralmente é uma hora e meia duas horas de conteúdo é uma média boa o cara passa 18 minutos aqui 20 minutos é uma média boa eu faria o que pega o vídeo que mais está performando faz teste nele entendeu mas aí você vai gravar o que está hoje o que está hoje você vai ver o CTR o CTR está baixo está com 7.9 está talvez por um marketing porque por exemplo o vídeo que mais performa nosso é o do pai do tráfego e o CTR dele é 1.9 o CTR 1.9 então ele tem espaço tem muita impressão e o CTR está baixo só que a gente fica naquele dilema vamos mexer pode mexer pode mexer vai por mim não tem problema não se tudo é ruim vocês voltam para o que estava hoje pronto entendeu pode mexer a gente mexia lá em vídeo que dava 2 milhões de visualização por dia parado no bailão explodido visualização um dia inteiro e se der ruim se der ruim a gente volta do que estava do que estava entendeu mas a gente sempre conseguiu melhorar melhorar sim então é é um jeito bom de melhorar é por isso que o Rayan fala cara o Rayan fala assim eu acho humanamente impossível você trabalhar quando eu falo trabalhar é trabalhar você vai trabalhar você não pega de 8, 9 horas da manhã até as 6 da tarde mesma coisa você fazer com o YouTube você trabalhar com o YouTube de 9 às 18 e você não ganhar muito dinheiro é porque se você trabalhar com o YouTube você vai ler métrica você vai mexer nisso aí vai passar tempo mexer no thumb até você acertar acho que tá faltando isso pra gente aqui então o que trouxe mais resultado pra gente um resultado satisfatório assim foi isso é porque eu sou muito neurado com número então eu gosto de olhar número dados de tudo ali e eu não tomo decisão com base em achismo eu tomo decisão com base em dados eu paro pra olhar ali vejo cara isso aqui tá baixo não sei o que então beleza vamos mexer aqui pra melhorar vamos mexer ali pra melhorar então desde a época que a gente já tinha a gente fazia muito isso entendeu e tem outra coisa também é um hackzinho que é bom de fazer não sei se vocês fazem mas é criar uma playlist você vai criar uma playlist dentro do YouTube com os podcasts que você mais gosta e quer subir eles vocês já tem isso já tem os destaques não que a gente mais goste a gente coloca os que tem mais visualização tá aí é uma playlist é uma playlist tá essa playlist você coloca no final de todos os vídeos essa playlist em vez de colocar vídeo não coloca vídeo todos da playlist mas o segredo não tá aqui o segredo tá onde todos os vídeos que você lançar você coloca essa playlist no final se você tem um vídeo novo que você quer subir esse vídeo o que você faz você vai na playlist e joga ele pra primeiro entendi entendeu então automaticamente todos os vídeos do seu canal apresentam a sua playlist e o primeiro que você colocar ali é o vídeo que tá definir pô isso mata o pau nessa aí é muito melhor do que você lançou um vídeo agora tá performando sai trocando em tudo você foi gênio demais nessa aí é porque eu ia que muito YouTube comente caramba você fez algum curso pra enxergar no seu ou você criou esse do nada eu juro pra você eu já fiz vários cursos eu ia te falar quando você falou de um eu ia falar um que eu aprendi semana passada que o cara ensina o seguinte ele eu nem sei o nome do cara de tanto curso que eu já comprei pra crescer o YouTube te falar sério uma das coisas que ele ensina é ele fala que é muito mais fácil você ranquear a playlist do que ranquear o vídeo por exemplo você joga música aí geralmente as músicas mais tocadas vem uma playlist não vem só no quarto quinto que vem uma música de verdade os três quatro primeiros são playlist daí ele fala pra você criar a playlist do vídeo também sobre o tema então você criou um tema lá como empreender do zero a gente teria um vídeo e uma playlist entendi aí eu pensei que era essa a técnica que você mandou essa aí você matou a pau você joga impressão pra todo mundo você joga aí você sobe o vídeo que você quer que suba entendeu por exemplo você está com o do pai lá que está performando bem se tem uma playlist lá no final do do pai e por exemplo tem esse vídeo aqui você quer que esse vídeo ande você só joga esse vídeo pra primeiro da playlist que aí automaticamente você já trocou o vídeo sugerido no final do vídeo em todos entendeu tem outra coisa e o youtube é muita coisa outra coisa que também que é bom pense sempre como uma coisa que a gente fazia era o que por exemplo eu não pensava como o usuário que entendia do assunto entendeu vou dar um exemplo aqui o erro básico eu vou testar isso no marketing digital pra entender vamos pegar aqui quem que é a maioria dentro do youtube a maioria é o pessoal que não sabe nada exatamente entendeu por exemplo como fazer tráfego pago no facebook o cara nem sabe o que é tráfego pago então se você joga como fazer o que é tráfego pago no facebook você só vai pegar a galera que sabe o que é tráfego pago meio pra fundo de funil isso agora se você faz um vídeo que coloca assim por exemplo como fazer os anúncios que aparecem no youtube como anunciar ou então como fazer patrocinado o pessoal fala muito como fazer patrocinado no instagram aqui você já tá jogando uma pesquisa que a massa busca então toda vez que você vai fazer um vídeo que você quer que a massa vê que dê muita visualização você vai ter que pensar como massa você não pode pensar como quem entende pensar como massa vou dar um exemplo nosso canal eu subi muito ele assim ó em vez de eu pôr lá mc luanda bs tal tal música não eu ponha música nova de funk 2023 e ranqueava nesse tema entendi entendeu que é muito mais fácil aí o cara que não entende música ele vai pro youtube música nova 2023 tá viu lá por exemplo a música parada no bailão quem que canta ela ela e da vinte guri pois é não fazia ideia cara mas eu conheço a música pra caramba já escutei muito é a gente testou muita coisa muita coisa a gente fez Neymar quando dançou então a gente usou muito Neymar muita coisa ali tal é mesmo rapaz Neymar dançou ela é verdade é gente Neymar dança até hoje essa semana mesmo ele fez o cara fez um vídeo eu vi você comemorando essa semana que não sei quem postou um vídeo e a música que parece que vocês tem royalties dela ainda é parado no bailão é parado no bailão ah entendi Cardi B né postou nos stories Kim Kardashian é essa mesmo Kim Kardashian teve um influenciador de gamer muito famoso postou um vídeo no Tik Tok Neymar essa semana deu 150 milhões de visualização então é um produto que porra tá milhão entende maravilhoso vai ficar por ruim tempo cara eu tenho certeza que o canal vai crescer pra caramba depois disso aqui nós vamos fazer várias alterações você vai ver inclusive alteração nas thumbs eu vou te mandar assim quer só ver fechou obrigado demais tá deixa suas redes sociais pra quem quiser te seguir Instagram Léo Rocha Real Tik Tok Léo Rocha acho que se pôr Léo Rocha nas redes sociais acho que graças a Deus me aparece tá ranqueando bem tá fazendo um trabalho bem feito é senhor então aparece então no Instagram Léo Rocha Real Youtube Léo Rocha Oficial só jogar Léo Rocha também no Tik Tok também esquece as redes sociais que eu tenho por enquanto top de linha obrigado Léo valeu demais obrigado vocês é um prazer estar aqui espero voltar mais vezes e é isso obrigado você que acompanhou a gente também é uma satisfação estar aqui agora depois não vou mexer no CTR vai pegar vídeo pra caramba é isso aí pessoal se inscreve no canal manda aí Andrezão já separa o cortezinho do Youtube pra gente estudar depois do horário viu ó beijo até a próxima quinta-feira pessoal You ready? You got me running You got me running You got me running Shake it, shake it, shake it Raise your hands up Raise them up You got me running You got me running You got me running You got me running You got me running